Olá queridos e queridas do Senhor, graça e paz, eu quero cumprimentar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está no Brasil ou fora do Brasil e quero pedir a sua atenção, a sua total atenção para o que vai ser falado aqui nessa live. Nessa live nós iremos falar sobre assuntos concernentes à magia negra, à macumba, a rituais satânicos e nós vamos conversar com ele, o Marcos Lopes, que é um ex-gay, ex-baba lorixá e é ex-ator pornô gay também, alguém que Deus fez uma obra muito, muito grande na vida dele. Então ele vai hoje conversar conosco aqui sobre assuntos concernentes ao mundo espiritual, visto que ele é alguém que Deus arrancou do meio do ocultismo, ele vai contar suas experiências aí. Eu quero saber se o som está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Porque é muito importante o que vai ser dito aqui. Quero pedir a vocês também que compartilhem essa live. Compartilhem essa live para que o máximo de pessoas possam aprender, ter conhecimento. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando os noticiários aí e nós estamos nos deparando com uma tristeza muito grande que é a morte daquela família lá do Goiás, que vocês sabem que aquele serial killer, o Lázaro Barbosa está solto. Ninguém consegue pegar esse cara. Eu tenho um pouco mais de 40 anos e nunca vi tal acontecimento. Policiais do DF, de Goiânia, estão mais de 400 policiais que estão na caça desse homem e ninguém consegue encontrar o Lázaro. Então, isso é um envolvimento com magia negra, com coisas ocultas. Eu não tenho um histórico de ser participante de rituais, mas o Marcos Lopes tem. E por isso que ele vai estar aqui falando sobre a sua experiência no tempo que ele teve na vida como Baba Lorixá, as amarrações que ele fazia, o livro de São Cipriano, que também nós precisamos falar um pouco sobre esse livro de São Cipriano, que é um livro de ocultismo perigosíssimo, que contém um conteúdo pesado em relação a magias e práticas de ocultismo. Por isso, eu já quero aqui chamar o Marcos para estar conosco, se ele já estiver me ouvindo aí. Então, eu quero convidá-lo para que ele já entre aqui na live comigo, para que a gente possa ganhar tempo. e assim, conversar sobre essas questões aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo essa live, que vão ver, a live vai ficar gravada, vai ficar salva, né? Aí, para quem quiser compartilhar, para quem quiser acompanhar, eu tenho certeza que vai ser muito importante as pessoas, então, saberem sobre esses acontecimentos, tá bom? Então, é isso, gente. No mais, eu quero que o Marcos apareça aí. Vamos falar desse caso Lázaro, né? Por que ninguém consegue encontrar esse cara? Por que ninguém consegue achar? Por que está essa situação toda? Eu ouvi o relato mais cedo de uma senhora, de uma idosa, dizendo que, enquanto ela estivesse viva, ninguém colocaria as mãos nele. Então, a gente tem visto aí que, infelizmente, não é mais uma guerra política, não é uma guerra, né, para ver quem tem mais inscritos ou quem tem menos. Na verdade, é a guerra do bem contra o mal. A guerra que nós estamos enfrentando nos dias atuais é a guerra do bem contra o mal. E nós precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus, para quê? Para que nós possamos sobreviver a tudo que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Recentemente, a Nike lançou uma propaganda falando sobre isso, sobre esse domínio, né, domínio do ativismo gay, dos LGBT, e tantas coisas que vêm aí fazendo com que nós venhamos a entender que Jesus está às portas, né? Esse avanço aí da homossexualidade, essa imposição para que venha a aceitar de qualquer forma, e aí daquele que não aceitar, a gente está vendo isso acontecendo, infelizmente, e a tendência é piorar. Mas nós precisamos nos manter firmes, não negar a Jesus, não negue a Jesus, mantenha a sua conquistão de fé firme em Deus, sabendo que Deus irá arrebatar a sua igreja. Há aqueles que acreditam, os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, é irrelevante, né? O importante é você acreditar que Jesus está voltando e que Ele irá arrebatar a sua igreja. se você ver a propaganda nova da Nike, você vai ficar realmente espantado, assustado com o nível de maldade, com o nível de domínio do mal. A gente percebe no final, aparece um bode, né? Ali, selando muito bem ali para eles, né? De que lado que eles já estão, de que lado, qual é o lado que eles estão. E, na verdade, se não julgueis e não ao ódio, isso tudo é falácia, isso tudo é um argumento para calar os cristãos. Mas você precisa ser valente e corajoso nesses últimos dias. Não negue a Jesus, não negue a sua fé. Fale a verdade, fale a verdade. Deus vai garantir você e eu. E se nós perdermos a nossa vida aqui, nós temos uma eternidade para desfrutar do lado de Jesus, com o Senhor. Isso não acaba aqui, gente. Isso aqui não acaba. A eternidade. Nós somos seres eternos. Desde o momento que nós, né? Que ali foi a notícia, que a nossa mãe estava esperando um filho, uma filha. Desde aquele momento, aquele pequeno óvulo no útero da nossa mãe, nós já éramos, já passamos a ser seres eternos, né? O homem não faz filho, é Deus quem faz filho. É Deus e usa a mulher para que essas almas venham aqui para a terra. Então, o que eu quero dizer para você é que mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Não neguem a Jesus. O ativismo, a homossexualidade, as leis. Muitos cristãos vão perder as suas vidas. Acredite no que eu estou lhe falando. Por não concordar. Por discordar, né? Do ativismo, da imoralidade sexual, por defender a família, por ser hétero, por ser cristão, por defender valores. Então, tudo isso já são prenúncios do que está acontecendo. E esse mundo aqui, esse mundo que nós estamos nele, por enquanto, está sendo preparado para o homem da perdição, para o anticristo, para Satanás. Então, tudo está sendo preparado para o anticristo. Tudo. E isso que nós estamos vendo sobre o Lázaro, que ninguém consegue prender esse cara, isso é só a ponta do iceberg. Só a ponta. Só a ponta do iceberg. Ainda veremos coisas piores. Missionário, o que você quer que eu faça? Que eu me desespere? Não, eu quero que você tenha esperança. Cristo é a esperança da igreja. Jesus é a esperança da igreja. Não se preocupe se as pessoas se afastarem de você por você ser cristão, por você ser hétero, por você defender os valores da família, a moral e os bons costumes. Não se preocupe se alguém te desprezar, se alguém rir de você e até lhe agredir. Seja forte, corajoso, não negue a sua fé. Muito em breve, nós estaremos com o Senhor. E assim como ele é, nós o veremos. Nós estaremos com ele para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quero convidar o Marcos. Por favor, Marcos Lopes, entre nessa live e vamos falar, vamos falar da sua experiência. O Marcos Lopes, que é um ex-gay, ele é ex-baba lorixá e ele também é ex-ator pornô gay. Jesus o alcançou de uma maneira poderosa, maravilhosa. Inclusive, quando Deus o alcançou, ele estava casado com outro homem, tinha um relacionamento e ele deixou todas as coisas, tudo isso para trás. para poder servir a Jesus e para entrar no céu. Você precisa deixar tudo para trás para que você possa morar com Jesus. Eu sou de uma época em que as pessoas, quando recebiam Jesus, largavam as velhas práticas, largavam a velha vida, largavam os velhos hábitos e serviam a Deus com a sua vida, tendo um comportamento cristão na sua fala, no seu andar, no seu pensar, no seu agir com o seu próximo. Eu sou dessa época, graças a Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que acham, que veem, que sabem, que creem, nem é achismo, é que crê mesmo, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então vamos procurar, né? O nosso querido irmão Marcos Lopes. Vamos lá então, Marcos, entra nessa live, querido, que eu quero, com muita alegria, receber você aqui, para que nós possamos falar das maravilhas do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Aceita aí o convitezinho que eu já te mandei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas depois que se sujou tanto, né? Marcos, você recusou meu convite. Vamos lá. Tá aqui, eu tô aguardando você. Olha só, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô te mandando o convitezinho, você tá recusando, eu não sei o que foi. Mas, você consegue me mandar aqui? Se você conseguir, manda pra mim. Gente, a live é uma benção, mas toda vez que a gente vai fazer uma live, é uma dificuldade. Eu não sei se é eu que não sei fazer. Eu sou uma benção. Eu tô de Goiânia, roceirinha, glória a Deus. Tá? Sem ofender nenhum Goiânia. Eu amo Goiânia, viu gente? É que eu sou roceira mesmo, eu amo roça também. Vamos lá, então. Ai, a gente tem que conseguir, hein, gente? A gente precisa conseguir fazer... a gente tá tendo um problema que eu não sei qual é. Eu gostaria muito, 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 muito que o Marcos falasse, né, falar sobre a sua experiência, né, na situação que ele viveu. Tá recusando. sempre que eu mando aqui pra ele, ele tá recusando. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Vai lá, Marcos. que pena, que pena, que pena. Eu queria muito que você estivesse... Vamos sentar aqui mais uma vez. Tem muita gente que tá querendo ouvir. Ah, glória a Deus. Agora sim. Graças a Deus. Agora você tá de lado. Fica, volta novamente. Isso. Agora desce um pouquinho sua câmera. Desce um pouquinho. Perfeito, perfeito. Sobe só mais um pouquinho. Um pouquinho só. Isso. Arrasou. Aí sim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ai, que alegria. Ok, dá um abraço em você agora. Que honra poder falar contigo, missionário. Meu querido, a alegria toda minha, meu querido. Tô muito feliz. Muito feliz. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Porque a gente já vê, já, o levante do inimigo, né? Quando a gente, quando a gente se posiciona em falar a verdade, quando a gente se posiciona, em falar do evangelho libertador, ele já também se posiciona contra nós. E até a internet não tava funcionando. Eu falei, não, Jesus, destrava isso aqui, queima. Em nome de Jesus, todo mal. A gente precisa falar disso e é a verdade que nos libertou e muitos ainda precisam ouvir essa verdade. Sim. E eu já quero agradecer Deus em primeiro lugar e a vocês por estar me dando essa oportunidade. Quero dizer que vocês estão na minha oração, porque desde o início que eu conheci vocês, foi através da internet, do Facebook, foi há um ano atrás, logo quando o Senhor me chamou. E o Espírito Santo de Deus, depois de um tempo, Ele começou a gerar isso no meu coração, né? pra que que eu fui chamado? Eu começava a perguntar pra Deus o porquê de tudo isso na minha vida, porquê essa mudança drástica, porquê o Senhor se revelando pra mim dessa maneira. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar qual era a obra que Ele tinha na minha vida e uma dessas obras, desse mistério, é o mistério da intercessão. Eu sou uma pessoa que para a glória de Deus, eu oro bastante, né? Eu confesso, eu falo pros meus pastores, pros meus líderes, eu não sou um bom leitor da Bíblia, porque talvez eu não vá pregar, não vá ter essa eloquência toda de pregar, né? O Evangelho, como muitos estão no altar, mas uma coisa eu peço ao Senhor em oração, eu peço, Senhor, me leve pra rua, me leve pro meio dos homossexuais, das travestis, dos mendigos, das portas de boate, Senhor, me leve, me leve, eu não quero um púlpito, púlpito tem muita gente, já tem muita gente engravatada em cima do púlpito, mas eu não quero, eu quero ir onde a pessoa não quer ir, os líderes não querem ir, me leve, eis-me aqui, assim como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, então assim, eu tenho esse desejo arde no meu coração de pregar o Evangelho e de sair falando das boas novas de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, e esse desejo que o Senhor colocou no meu coração de orar por vocês, as minhas orações de meio-dia são orações de guerra, orações de confronto, onde eu renuncio tudo por amor a Cristo e eu entro numa batalha espiritual muito grande e o Senhor me leva a interceder a respeito da sua vida e a vida do pastor Flávio Amaral, então eu sempre estou orando, pode ter certeza que todo meio-dia eu vou estar de joelhos dobrados pela vida de vocês, porque eu sei que a batalha é grande, a batalha é muito grande, Satanás não está satisfeito, mas em contra-partida temos aquele que é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, não temeremos, ainda que a terra se abale e ainda que o inferno todo se levante contra nós, há um juiz, há um advogado, há quem nos justifica, ele é fiel e ele está conosco, então já começamos a receber nessa palavra em nome de Jesus, porque o Senhor... Eu recebo, que coisa linda, que coisa linda, Marcos, você é um rapaz lindo de Deus, nós temos um carinho por você tremendo e eu sei que Deus escolheu você assim como escolheu a nós para fazer a diferença e é um ministério específico, né? E eu sei que Deus vai estar unindo a gente para ganhar pessoas para Jesus juntos, Deus tem um negócio forte aí, mas olha, a nossa live aqui está assim bombando, tem um monte de gente já aqui, assim, roendo a luz igual eu aqui, para ouvir a sua história de vida, que história forte a sua, como é que você, como é que essa história sua foi desencadeando, assim, até você chegar, né, se babalorixar sobre a almorceia, muitas perguntas a gente fica tentando não atropelar tudo, assim, porque a gente quer saber de tudo, mas começa contando para mim como, quem é o Marcos Lopes? Quem foi antes? Conta para a gente. Vamos começar do início. Sim. O Marcos Lopes era uma criança muito doente e eu fui consagrada aos Espíritos quando bebê. O que aconteceu comigo? Deus olhou do céu e achou graça em mim e permitiu tudo isso acontecer na minha vida, até os 33 anos, até chegar, né, à porta das libertações, porque eu falo, estava preso, cativo, correntado por Satanás, né, mas voltando lá, criança, fui consagrada aos Espíritos, era uma criança muito doente, minha mãe leiga, meu pai leigo, né, e a minha avó era benzedeira, ela era do Santos, não do Santos dos Santos, né, nós somos do Santos dos Santos, ela era do Santos e eu fui consagrado, né, e a minha primeira incorporação foi com sete anos de idade, eu tinha voltado do hospital, eu estava muito doente, muito doente, eu vivia internado no hospital e a minha mãe, ela fez no meu aniversário dia 18 de setembro, ela ofereceu um caruru às entidades mirim e naquele dia ela colocou até uma almofadinha encostada na parede, me colocou, estava tão molinho, eu não me aguentava ficar em pé e quando eles começaram a rezar o texto, aquela entidade de criança, né, se manifestou em mim e eu comecei a comer toda a comida, eu não comia, eu não conseguia mastigar, a minha mãe conta que eu estava muito fraquinho e aquela entidade ela entrou no meu corpo e eu comi toda aquela comida e ria muito, conversava muito com todo mundo e as pessoas falavam assim, gente, do nada ele ficou bom, ele ficou curado, mas a minha mãe entendeu que não era eu que estava ali, eu estava sendo possuído por um espírito maligno, né, que hoje eu entendo como espírito maligno, mas outrora eu dizia que era um orixá mirim, né, e nunca foi orixá, eles dão nomes porque eles querem ter nome, né, e Deus, ele não deu nome ao diabo a não ser Satanás, serpente perigosa, traidor, são os nomes que ele tem, não tem outros nomes, então Satanás, ele se autonomeia porque ele quer a uma glória a qual ele não conseguiu quando estava no céu, e foi por isso que ele foi expulso, então aqui na terra ele tem vários nomes dados por ele mesmo e não por Deus, porque o Deus, o nosso Senhor, o único nome que deu pra ele foi Lúcifer, traidor, serpente perigosa, amaldiçoado, e é isso que ele é, então, naquele momento a minha mãe entendeu que estava se manifestando uma energia em mim que eu fui escolhido para alguma coisa e passou-se os anos, eu conheci a igreja evangélica Maranata, eu fui atraído pra dentro daquela igreja pelo som das músicas, dos instrumentos, e ali começava a obra de Deus na minha vida, eu como criança, aos sete anos, oito anos, entre sete e oito anos, tá, mesmo a minha mãe tendo a fé dela, né, em Cosme e Damião, eu estava frequentando a igreja e ninguém me levou, eu fui porque as crianças daquela região iam pra aquela igreja, porque ali se aprendia violão, ali se aprendia violino, ali se ouvia a palavra de Deus, muitos cânticos, e eu fui atraído por isso, e eu entrei naquela igreja, conheci os vizinhos que me levaram, outras crianças que me levaram, e entrei naquela igreja e ouvi falar a primeira vez o nome de Jesus, e me apaixonei pelo nome de Jesus, ali eu aprendi a orar, ali eu aprendi a salmodear o Senhor, ali eu aprendi que outros deuses não existiam e que era pecado se prostar diante dos outros deuses, só que levando aquilo pra minha casa, minha mãe não aceitava, os meus pais não aceitavam, passou-se muitos anos, né, eu saí daquela igreja e eu fui para a igreja Batista, porque assim, onde os meus irmãos iam, eu era o menor eu ia atrás, então assim, não tinha uma carta pra mim, você é dessa igreja, não, não tinha uma carta, onde meus irmãos iam, eu ia, eu era o mais novo, então meus irmãos eram atraídos para aquela igreja, eu ia também porque eu queria estar perto dos meus irmãos, e ali naquela igreja Batista passou os seus anos, com 12 anos, com 11 para 12 anos eu me batizei, sem conhecer muito o que era o Evangelho, sem me aprofundar muito, sem saber o que era muito o pecado, o que era errado, o que era certo, porque veja só, missão André, é uma criança de 11 anos, né, não se pode levar em consideração tudo, o que ela diz, o que ela aprendeu na escola, sabe, porque até muitas vezes o que ela aprendeu dentro de casa pode ser deturpado, porque é uma criança, então eu me batizei, porque os meus irmãos estavam se batizando, você não tinha, e eu queria também, não, não tinha, eu queria descer as águas também, porque todo mundo dizia que quem descia as águas era purificado e ia conhecer a Deus, era levado aos céus, e eu queria ter, isso já ardia no meu coração, e foi na igreja Batista, que eu me apaixonei pela obra de evangelismo, eu lembro que o meu pai me deu uma bíblia que era maior do que eu, era gigantesca, e quando tinha os evangelismos no dia de domingo, às três horas da tarde eu era fiel, eu estava na porta da igreja, eu queria levar os panfletinhos, eu queria entregar para as pessoas na rua, eu queria dizer vem para o culto à noite, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, mas eu não sabia quem era esse Deus que eu já pregava quando criança, e eu tinha uma ousadia, uma intrepidez que vinha de Deus que eu hoje, eu hoje sei que era de Deus, que já era Deus trabalhando na minha vida e me dando, sabe, essa graça de pregar o evangelho na rua, e eu saía, eu entrava em porta de bairro, eu pedia para abaixar o som, abaixa o som que eu quero falar de Jesus, as pessoas, era, as pessoas estavam bebendo, e eu falava assim, eu estou falando de Jesus agora, você joga o copo de cerveja fora, e eu pegava a cerveja da pessoa, jogava fora, e as pessoas falavam, que menino é esse? Eu entrava na favela, eu batia de porta em porta, deixa eu orar dentro da sua casa, então eu já tinha isso, Satanás, ele com sua astúcia, sabendo que eu seria uma arma para detonar o inferno, ele me desviou, ele me fez enxergar o mundo aqui fora, então houve um problema na igreja, onde a igreja teve uma divisão, a missionária saiu, abriu outra igreja, então muitas, muitas pessoas se desviaram, outras pessoas pararam de ir, outras foram para outras igrejas, e naquela divisão, o diabo aproveitou para me lançar no mundo, me apresentar ao mundo. Passou-se algum tempo, eu conheci o mundo, eu já tinha os meus conflitos na minha mente, por que eu não consigo voltar de menina, por que eu não consigo ficar com meninas, os meus amigos beijam na boca de meninas, e eu não quero, eu quero ter um homem do meu lado, por que eu tenho isso, por que eu sofro tanto, eu chorava muito missionária, eu lembro que eu levantava a mão para o céu, eu pedia socorro a Deus, eu falava socorro, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu quero ter a sua presença, o porquê, o porquê de tudo isso, e um dia eu recebi um convite, de um amigo, um amigo, hoje eu o considero como amigo, porque mesmo ele não estando na presença do Senhor, a nossa amizade não se desfez, e hoje ainda eu prego para ele, hoje ele é psicólogo, e eu prego muito para ele, ele me pergunta várias coisas, porque ele quer entender a minha mente, a minha mudança, e ele não conseguiu mudar, ele fala assim, eu tenho um Deus, mas eu continuo sendo homossexual, mas eu não consigo entender o porquê que você mudou, então a gente acaba conversando muito, e eu pregando esse evangelho para ele, e um convite que ele me fez, ele falava assim, eu via você indo para a igreja com a Bíblia, mas eu sabia que você era homossexual, aí eu falei assim, mas eu nunca me envolvi com homem nenhum, como que você disse que eu sou homossexual? Ele fala assim, porque isso está em você, eu consigo ver, você precisa sair para fora, você está preso, você está sofrendo, e eu por curiosidade, saí, e experimentei, e o diabo me viciou, e eu costumo dizer, que o homossexualismo é como um cigarro, para você se libertar, você tem que parar de fumar, não adianta você, não adianta você dizer, eu quero parar de fumar, se você todo dia, você compra uma carteira de cigarro, assim é a vida homossexual, para você parar, e quebrar esse comando maligno na sua vida, é necessário você não praticar mais, é necessário você ir contra o seu desejo, é necessário você ir contra a sua vontade, é um comando da carne, sim, mas é um comando maligno, e um comando muito forte, muito forte, porque o que Deus fez? A família, e o que Satanás quer? Destruir a família, porque ele quer roubar, matar e destruir, ele não consegue, missionário Andréia, Igreja do Senhor, vocês, todos vocês que estão ligados nessa live, escutam uma coisa, e isso é uma chave para a vida de vocês, vocês viram essa chave em nome de Jesus, e passam por essa porta, nós sabemos que, o diabo, ele não consegue tocar em Deus, na santidade de Deus, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que diante da beleza do Senhor, isso foi uma visão que João teve, diante da sua beleza, da sua magnificência, tudo deixou de existir, Satanás não consegue tocar em Deus, Deus é magnificente, ele é poderoso, ele é o pai das luzes, e onde Deus chega não existe trevas, porque a luz expulsa toda a treva, então Satanás não consegue tocar, e o que o diabo quer? Ele quer tocar na imagem e semelhança de Deus, que é eu e você, para fazer o que? Entristecer, entristecer a pessoa de Deus, é isso que Satanás quer, então ele entra com comandos espirituais, você que não entende o mundo espiritual, eu posso falar isso, com todo o direito, sabe, do mundo, pois Deus permitiu que eu passasse pelo espiritismo, vivesse dentro do candomblé, eu não fui um frequentante, eu fui uma pessoa que raspou a cabeça duas vezes para o Orixá, eu tenho meu corpo todo cortado, todo o meu corpo cortado, você vai dizer assim, Marcos, todo o corpo, todo o corpo literalmente, língua, navalha apresentada nos olhos, corte na cabeça, corte nos braços, na sola do pé, eu tenho meu corpo todo cortado, porque todo o pacto que era renovado, tinha que cortar o meu corpo, para oferecer o meu sangue, então o que que acontece? Eu tenho propriedade, para dizer do mundo espiritual, pois Deus permitiu que eu passasse por ele, até mesmo para alertar muito o crente de hoje, porque, posso te falar uma coisa? Não só pessoas estão se apostatando da fé, para viver o homossexualismo não, tem pessoas que se apostatam da fé, para viver o espiritismo, e tá cheio, missionária, tá cheio, então talvez essa história de vida, que eu tô contando hoje para vocês, seja para alertar muita gente hoje aqui, e pessoas que vão assistir, essa live, outro dia, posteriormente, missionária, então Satanás, ele não consegue tocar em Deus, mas ele toca, no ser humano, para ferir a santidade de Deus, e consegue ferir, você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, diz a palavra, que ele é em favor de nós, ele sobe ao Pai, e diante do trono de Deus, ele chora com gemidos inespremíveis, isso é forte demais, isso é forte toda vez que eu penso, que tem alguém que olha para mim, e que chora, e que chora, diante do trono de Deus, ao meu favor, debaixo de um arrepio eu te digo, eu fico aquebrantado em saber desse amor, que é inexplicável, é verdade, mas graças a Deus que temos, o Espírito de Deus, para gemer por nós, para clamar por nós, porque senão Satanás tinha nos engolido vivo, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e o que diabo quer é isso, o diabo quer nos tragar, assim como um cigarro de maconha, ele nos odeia, porque Satanás quando olha para a gente, ele vê a gente o que Deus não fez nele, porque ele com toda a beleza, ele com toda a beleza, a Bíblia fala que Satanás, Lúcifer, quando passava, em meio à estrada do céu, que no céu também tem estrada, vamos começar nessa revelação, porque se eu for entrar nessa revelação, eu amo o livro de Apocalipse, deixa eu dar lugar, eu amo o livro de Apocalipse, você começa a ir nessa revelação, você começa a ver que no céu tem praça, no céu tem árvore, no céu que a gente vai morar tem estrada, tem pedras preciosas, tudo que o Senhor preparou para nós está ali, e a Bíblia fala que Lúcifer, quando andava, as pedras preciosas fumegavam de tanta beleza, e quebravam, explodiam, as pedras afogueadas, afogueadas, porque a beleza de Lúcifer era tanta, que as pedras explodiam, olha quanto que Deus é tão lindo, a ponto de fazer um ser lindo, mas não tão lindo quanto nosso Deus, aí Deus pega, Deus pega, Deus desce, no jardim do Éden, onde não existia Adão, naquela época, enfia a mão no barro, olha a simplicidade de Deus, olha essa revelação, Deus enfia a mão no barro, e ele molda um boneco, e ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, e façamos, plural, ele não fez sozinho, estava com ele o pai, o filho, Jesus já estava com o pai, e eles desceram no jardim, os três, para fazer a missionária Andréia, para fazer o Marcos, para fazer o pastor Flávio Amaral, para fazer você, querido, que está aí, porque essa geração, ainda é a geração do barro, pois a igreja que está corrompida, a igreja que está no altar, os super profetas, os super vasos, são vasos, que hoje esqueceram, que foram vasos de barro, e hoje se sente vasos de ouro, cuidado, Deus ainda, quebra o barro, mas ele também, quebra o vaso de ouro, quando você se sente, sabe o que derrete o ouro? Fogo, então cuidado, então Deus, vamos voltar, vamos voltar nessa revelação, aí Deus desce no jardim do Éden, e faz, o boneco, e dá o sopro de vida, a esse boneco, faz o boneco, com muita perfeição, só que aí Deus, olha para os anjos do céu, olha para Lúcef, e fala assim, Espírito, vamos dar para ele, o que Lúcef não tem, e sopra, a alegria de vida, o diabo tem raiva de você, porque Deus deu a alegria de vida, para você, eu não sei querido, eu não sei querida, qual é o problema, que você está passando, qual é o processo, mas viva o processo, com alegria, sabe por quê? Porque Jesus veio, ele morreu por você, naquela cruz, e quando ele estava morrendo, naquela cruz, ele estava dizendo, que era capaz, que você era capaz, de vencer, todos os processos, todas as vias dolorosas, Jesus, quando ele, foi crucificado, ele estava dizendo, para mim, para você, que era, possível, crucificar a carne, dizer não, para o pecado, Jesus, quando ele ressuscitou, o terceiro dia, missionário André, esse é lindo, ele estava dizendo, que era possível, nascer, de novo, é possível, é possível, missionário Andréia, eu estou aqui, você está aí, nós somos prova viva, que nós podemos, nascer em Cristo, e ser felizes, então, Deus, ele dá, para mim, para você, aquilo que ele não deu, para Lúcifer, com toda a beleza, e com toda a força, porque Lúcifer tem força, ele não tem poder, porque todo poder, pertence a Deus, então, ele olha, ele olha para o boneco, e ele dá, o sopro de vida, e dá, a alegria de vida, aí o que, agora eu te digo, por que que Satanás, tem tanto ódio, do ser humano, porque ele não tem, alegria de vida, Deus não deu isso para ele, e outra coisa, quantos pecados, Lúcifer cometeu, para poder ser expulso, de lá, que eu saiba, até que eu li aqui, né, até agora, quantas vezes, nós pecamos, nós pecamos em pensamento, nós pecamos em palavra, o tempo todo, mas nós temos, nós temos o Abba Pai, do nosso lado, que coisa maravilhosa, através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, então assim, Satanás sabia, voltando na minha história, porque se a gente descarga, a gente vai ficar a noite toda, a tarde toda, e hoje é de culto, o povo está tudo aí, e vai compartilhar, né gente, nos ajuda a pregar aí, compartilha, ó Jesus amado, glória a Deus, e aí missionária, Satanás, ele sabia que eu era, uma arma, né, que ia arrancar almas, então ele me desviou, eu achei beleza no mundo, conheci o homossexualismo, me viciei, né, assim como me viciei no cigarro, na bebida, na prostituição, que são vícios que, gente, é curável, Jesus Cristo cura, eu falo que eu estou em um processo de libertação, ah, mas você ainda não está liberto? Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar em um processo de libertação, você sabe porquê? Nós, é claro. Somos, somos carne, somos alma, e somos espírito, a nossa carne, nosso corpo, como a gente que cuida missionária? Academia e boa alimentação, para ser mais preciso, a, a nossa, o nosso espírito, como a gente cuida? A gente cuida em oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos, e como que a gente cuida da nossa alma? A alma é sentimento, nós precisamos sim de um bom psicólogo sim, desabafar com um pastor sim, não é pecado, tá, cuidar da mente, cuidar do sentimento, então estamos em um processo todo o tempo, é um processo de libertação, de cura interior, tá, mas nós precisamos de tudo isso, é um conjunto, e Jesus Cristo precisa estar presente em tudo isso, ele precisa estar presente em todos esses momentos, tanto no espiritual, como no carnal, como no emocional, então assim, eu estou em um processo de libertação a todo tempo, assim como todo homossexual, todo ex-drogado, toda ex-prostituta, vai estar nesse processo, esse negócio de dizer, como a senhora disse no começo, pecou, pecou tanto, e agora é crente, sim, graças a Deus que eu pequei, pequei, agora eu creio em Jesus Cristo, porque é ele que me justifica, é ele que mudou a minha vida, é ele que me chamou para viver uma nova história, você tá entendendo? Então, aí o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, e aí eu conheço o homossexualismo, eu saio de casa, a minha história é bastante grande, estou resumindo, eu tenho uma briga muito feia com minha mãe, quando eu me assumo para ela, tá, eu saio de casa, passo uns meses fora, volto, fui morar na casa de uma madrinha minha, que era lésbica, então assim, eu recebi todo o apoio, todo o carinho dela que minha mãe não me deu, porque a minha mãe, ela não entendia aquela situação que eu estava vivendo, né, então eu recebi um apoio, né, e ali, eu me afundei, missionário, eu me afundei, fui embora da Bahia, fui para o Espírito Santo, fiquei quase cinco anos no Espírito Santo, conheci a prostituição, me afundei na prostituição, conheci a cocaína e graças a Deus, Deus não permitiu, Deus não permitiu, foi no Espírito Santo que eu conheci o candomblé, porque eu conhecia o espiritismo, né, eu tinha ido no espiritismo por convite desse amigo que me apresentou o homossexualismo, e quando eu cheguei nesse lugar espírita, muitas pessoas incorporadas, e eu fui passar por esse, esse, né, esse espírito que queria passar a consulta comigo, e quando eu cheguei lá, ele falou que eu era médium e que todos os problemas que eu estava vivendo seriam curados ali naquele lugar, e eu queria me entender como pessoa, por que que eu era homossexual, por que que aquilo, eu lutava tanto contra aquilo, e eu passei aí. Algum trauma de infância, algum relato de abuso, nada, nada? Nunca, 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 eu tive desejos por homens desde criança, eu me lembro, eu me lembro missionária, eu me lembro de querer ver homens sem roupa, eu me lembro de como quando criança querer ver homens sem roupa, eu queria ter curiosidade de saber como era, era uma coisa que hoje eu sei que era um comando maligno na minha vida. Sim, uma das portas da homossexualidade, além do abuso, que é uma grande maioria que passam por essa situação, também tem aquela situação também de adultério, de idolatria, de gerações, então são várias portas para que chegue a desenvolver uma situação dessa, mas isso já é para outro vídeo, né? É algo muito extenso. Mas e daí? Aí quando você, um abismo foi puxando o outro, você foi para a casa dessa madrinha sua e foi ela que te levou ao candomblé ou não? Como é que foi isso? Não, não, como eu estava falando agora, foi esse amigo que me apresentou, eu consultei com esse espírito, esse espírito disse que eu era médio, que eu precisava, que eu acharia a paz naquele lugar e eu comecei a frequentar. E lembro que uma madrugada, eu muito chateada porque todo mundo ali recebia um espírito, incorporava, aí eu comecei a achar aquilo surreal, uau, a pessoa está incorporada e tal. Fui para casa, dormi. Uma madrugada, eu acordei com alguém sentando na minha cama. Quando eu abri o olho, era um preto velho. E ele falou assim, você é o meu filho e eu quero trabalhar com você. e ele incorporou em mim naquela madrugada, dentro da minha casa. Eu acordei de manhã, eu estava sentado com as costas todas curvadas e eu não sabia por que eu estava naquela posição. Porque se eu estava deitado, como que eu acordei daquele jeito? E eu lembrei que eu recebi uma visita de uma entidade de luz na minha madrugada. E eu me arrumei e corri para o centro espírita de manhã para conversar com alguém e dizer que o espírito que estava dominante naquele lugar tinha me visitado e eu queria saber o porquê, o porquê desse convite, o porquê desse chamado. E quando eu cheguei lá, que eu sentei na mesa, os meus olhos começaram a ficar branco, a menina do meu olho sumiu e eu tive uma incorporação. E foi uma incorporação muito forte. E quando eu acordei, que eu voltei daquele transe, que todos olharam para mim e começaram a me dar parabéns, parabéns, o meu ego subiu, inflou. Falei, mas porquê? Você é médio, você foi escolhido, você tem um propósito muito lindo da caridade e aquilo foi me enchendo, me enchendo, me enchendo de uma tal forma que as pessoas olhavam para mim, faziam fila para consultar com o espírito que me incorporava em mim. Faziam fila. Quando eu acordava, as senhoras falavam assim, não, é com ele. Eu quero passar com ele. Chama o espírito de volta. Eu não quero passar, eu quero passar com ele porque é lindo uma criança estar incorporada. E aquilo foi crescendo dentro de mim. A vaidade de ter um guia espiritual, um mentor espiritual, a qual pessoas que tinham a idade de ser a minha mãe não tinham, mas eu tinha. E um dia, dentro do centro espírita, estou resumindo, aquele centro espírita não podia receber espírito de Pombagira porque espírito de Pombagira era naquele centro espírita chamado Vale do Amanhecer, é doutrinado como espírito que destrói casamentos. Então, aquele lugar é um lugar onde, é um lugar familiar. Então, nós não destruímos casamentos e nós não aceitamos esse espírito pois esse espírito é da esquerda, é um espírito das trevas. Só que preto velho não é espírito das trevas para ele. Caboclo da mata não é espírito das trevas para ele. Agora, Exu e Pombagira é porque é da esquerda, entendeu? Então, assim, foi o que eu recebi de doutrina naquele lugar. Então, um dia, essa Pombagira entrou no meu corpo dentro daquele centro espírita e disse assim, vou tirar o meu cavalo daqui pois eu quero colocar saia, eu quero beber, eu quero rodar e aqui não tem tambor. Aqui vocês ficam nesse lenga-lenga de rezar, de espiritualidade, eu não sou assim, eu sou o diabo. Eu quero ir para o meio do atabaque, eu quero rodar, eu quero uma saia. E daquele dia em diante, eles expulsaram o espírito de mim, claro, que era um espírito obsessor para eles. Daquele dia em diante, eu não quis mais voltar naquele lugar porque eu queria, o desejo foi plantado no meu coração de conhecer um terreiro. Então, eu fiquei tipo um desigrejado, um sem lugar nenhum, mas uma pessoa espírita que tinha o domínio dos espíritos, que invocava os espíritos, recebia e mandava embora. Um dia eu fui convidado para ir em um candomblé. Chegando nesse candomblé, esse preto velho incorporou e disse, estou abrindo mão da cabeça do meu cavalo e a partir de hoje, você que é pai de santo, cuida dele porque tem pessoas maiores querendo passar. E assim, eu fui gradativamente me convertendo ao candomblé. Passou-se quatro anos, eu precisei raspar a cabeça para afirmar o pacto que é fazer o santo. Fui embora do Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, onde conheci uma casa de candomblé, conheci uma pessoa que ficou muito afim de mim e logo nós nos juntamos, fomos morar juntos, vivemos juntos sete anos, eu e esse pai de santo. E ali eu raspei minha cabeça naquele terreiro e logo recebi um cargo e fui gradativamente crescendo e conhecendo o domínio do mundo espiritual. Porque a diferença entre mim e um pai de santo é que o pai de santo para ver a vida do outro precisa abrir o jogo de búzio e eu não precisava porque as próprias entidades, desde criança, já apareciam para mim, já conversavam comigo, eles já tinham o poder de aparecer para mim, então eu já tinha um espírito que era chamado espírito de adivinhação, aquele espírito que aparece na Bíblia que os profetas expulsaram daquela jovem. Atos 16. Atos 16. Então aquele espírito vivia em mim. Então eu olhava para você, André, e eu começava a contar a tua vida. Olha só. E era um espírito de adivinhação, então assim, eu tinha isso. E os pais de santo achavam isso interessante. Eu falava que eu era premonita, porque tudo que eu falava acontecia. Se eu falava assim, olha, aconteceu isso no sonho, pode ter certeza, era uma revelação e acontecia. Então assim, eu fui entrando no candomblé e fui tomando todas as obrigações até chegar os sete anos de faculdade que nós falamos dentro do candomblé. Nós falávamos, eu falo como um cristão hoje, pelo conhecimento, por tudo que eu passei. Eles falam que a faculdade da vida, que o candomblé é a faculdade da vida. Se você não aprender no candomblé, você não vai aprender em lugar nenhum. E é a verdade. É a verdade, missionária. É assustador falar isso? Sabe por quê? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos das luzes. Sabe por quê? Desculpa. O filho das trevas, para levantar um terreiro, ele se reúne e em dois meses ele levanta um terreiro num terreno de 50 por 50. A igreja do Senhor, para levantar um templo, demora 5, 6 anos, porque eles não conseguem chegar junto no dízimo. Não, certo? Entendeu? Meu Deus, é verdade. É verdade. Entendeu? Então, assim, ali, junto, junto, aquilo tudo, eu fui aprendendo, eu fui me aprofundando e eu quis descobrir a arte da feitiçaria e a arte da maldição, porque a maldição é professada com a boca, na verdade, a palavra do Senhor fala sobre isso, que a nossa língua, ela pode amaldiçoar e abençoar. Então, a gente tem que ter vigilância e saber usar as nossas palavras. Mas Satanás, por sua inveja, ele também sabe usar as palavras de maldição para destruir vidas. E assim, eles dão comando para os espíritos para possuir bocas de pessoas que lhe dão brecha para tal prática. Então, cresci, né, na prática do candomblé, conheci a feitiçaria e os feitiços aconteciam comigo de uma maneira sobrenatural. Ninguém me ensinava, os próprios espíritos me ensinavam os feitiços. Então, assim, feitiços para deixar alguém louco, feitiços... É, tem uma pessoa aqui em São Paulo que eu deixei ela louca, dormindo no terminal. Ela... acabou por conta de uma coisa que ela me falou antes de ser liberto. E hoje eu... Hoje eu já preguei o evangelho para a mãe dessa pessoa e Deus ainda vai preparar esse dia a qual eu irei pedir perdão a ela e pregar o Jesus Cristo que me libertou para ela. Porque o mesmo... Ah, você é crente, fez tanto mal, precisa pedir perdão, tá, irmão? É porque você se converteu, não, que você deixou tudo para trás e Jesus te perdoou, você precisa voltar lá atrás, tá? Deus está falando, precisa pedir perdão, tá? Verdade. Porque se não entra no céu, não, tá bom? Então, é verdade. Zerou tudo, não. Vai reparar o dano. Vai reparar o dano, sim. Deus coloca essas pessoas no seu caminho para reparar o dano. Então, assim, hoje eu oro, hoje eu oro pedindo ao Senhor, Senhor, tem situações que tem pessoas que eu preciso lavar os pés. Hoje eu entendo que eu preciso lavar os pés de muitas pessoas. Não é porque agora eu deixei de ser pai de santo, feiticeiro, entendeu? Para ser evangélico porque agora eu sou santão. Não. A santidade é gradualmente. A palavra do Senhor diz seja santo, pois eu sou santo. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Você falou isso na outra live. Sim, sim. Então, assim, tem pessoas na nossa vida que você vai precisar voltar e pedir perdão mesmo que você não foi o feridor. Você foi o ferido, mas volta e peça perdão porque isso é digno diante do Senhor. Então, missionária, eu conheci todos esses comandos espirituais. Vamos adiantar, vamos pular um tantão disso que eu comecei a falar e já vamos para aquela parte que você falou desse homem que ninguém consegue pegar ele porque a mãe dele disse que enquanto ela estiver viva ele não vai ter pego. É isso que eu quero deixar bem claro para a igreja entender. Isso é um comando espiritual. Tudo eu falo comando espiritual para a igreja entender. Tudo que é comando é ordem. E existe ordem divina e existe ordem maligna. No mundo espiritual é muito bem organizado. Tem umas quatro madrugadas atrás que eu costumo dizer que Deus desce no meu quarto. Meu quarto eu falo que é casa de oração. E Deus desce realmente, literalmente, no meu quarto e Deus me revela muitas coisas. E há umas quatro madrugadas atrás eu estava dormindo e nesse dia eu falei assim ah Deus, eu não vou levantar de madrugada para orar não. Está frio. Sabe? Olha a carne. São Paulo está realmente... Queima Jesus a carne. E eu falei não vou levantar de madrugada para orar não, Senhor. Aqui eu vou orar, vou entregar minha oração. Só que até orei bem, meia-noite, orei bem, entreguei minha vida ao Senhor e fui dormir. E Deus me leva em arrebatamento de sentido. Eu não sei se vocês crerem em arrebatamento de sentido. Gente, eu sou peitinho costal, tá? Eu não tenho um título não porque eu sou assembleano não. porque tem muito batista que é mais peitinho costal do que assembleano, tá? Então assim, eu sou da Assembleia de Deus, tá? Eu estou debaixo da benção do pastor Douglas Garcia. Se você estiver assistindo essa live, Deus te abençoe, meu pastor, te amo. Deus abençoe todos vocês aí. Minha pastora Bárbara Garcia, eu estou debaixo da benção do bispo Samuel Ferreira, do Braz. Então assim, tem um título, tem uma igreja? Tenho, tá? Sou assembleano? Sou. Mas não tem rótulo, desculpa, não tem rótulo que me define, eu sou de Cristo. Então não sei se vocês acreditam em arrebatamento de sentido, isso me leva para um lugar bem alto. E eu começo a ver como se eu estivesse em cima de uma laje em uma estrada. E tinha umas casas, era uma rua, tinha umas casas, e eu vi como um demônio se manifestou com muita ligeireza. Já assistiu aqueles filmes de vampiro que eles se transportam com muita rapidez? É desse jeito. E o diabo que se apresentou naquele momento que Deus permitia eu olhar para ele, ele era como um Drácula, com capa, com dente de vampiro, com olhos vermelhos. E eu falava assim, Deus é um demônio. E o Espírito Santo falava assim, contempla, filho, o que eu te mostro e observa bem o trabalhar do diabo enquanto muitos dormem. Porque você disse que não queria levantar de madrugada para orar, eu quero te revelar o que acontece na madrugada enquanto você dorme. E eu vi eles trabalhando na madrugada. Eu vi eles trabalhando. E quando ele terminava uma missão, ele assoviava e o outro vinha para o render. Olha como é organizado. Quando um se cansa, o outro vem. Mas o inferno nunca para de trabalhar. E por que nós não somos crentes? Por que nós somos povos eleitos que vamos morar no céu? Vivemos esse espírito de preguiça. Gente, a espada que corta aí, corta aqui. Já cortou aqui primeiro. Eu estou contando a revelação para a igreja, para a igreja se revestir do poder de Deus. Porque ainda, antes de acabar essa live, eu quero ler uma passagem que está em Efésios 6.10 e quero orar pela vida de vocês. Amém? Se assim a missionária me permitir. Total liberdade. Glória a Deus. Então, o que acontece, missionária? E eu via aquela ação do inimigo e eu falava assim, Senhor, o que eu faço aqui em cima? Aí o Espírito falava assim, denuncia, pois eles não conseguem te ver, pois você está coberto. E eu começava a gritar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eles começavam a se desesperar na estrada. Eles começavam a se debater, porque quando eu clamava o sangue de Jesus, o diabo se debatia um com o outro, começavam a brigar entre eles e falavam assim, o que está acontecendo? Está tudo dando errado, está tudo se acabando, a nossa obra está se acabando. E eu começava a gritar, o sangue de Jesus tem poder. E eu via, e eu via o trabalhar do diabo naquela madrugada. E quando, sabe como que eu acordei? Como eu voltei, eu estava deitado, eu já acordei, já levantando da cama e colocando os dois pés no chão e eu falava assim, Sim, Espírito, eu entendo. E eu voltei. Eu voltei, eu falei assim, Senhor, eu estou sentado na minha cama, eu estava deitado. E o Espírito falou assim, vai orar. Agora, vai clamar. Missionária, Deus me tomou com poder nesse quarto aqui. Eu creio. Eu achei que eu ia acordar, eu achei que eu ia acordar o pessoal aqui. Deus me tomou num poder aqui e Deus começou a mudar até a minha língua estranha. e eu entendi que era um comando de guerra, que não era a língua estranha qual o Espírito me enche quando eu estou feliz, quando eu estou cheio do Espírito, aquela língua que te edifica. Não, não é, não era um comando de guerra muito forte. O peso espiritual estava sobre mim e o Espírito falava, denuncia. E eu começava a falar, eu te rejeito, Satanás. Eu te rejeito, o Espírito do homossexualismo. Eu te rejeito, o Espírito da droga. Eu te rejeito, o sangue de Jesus a poder. Está atrás de Jesus Cristo, Satanás. Quanto mais eu clamava, mais aquela glória invadia o meu quarto. Eu creio. Contando isso para a igreja, o que o Espírito de Deus quer falar? Rejeita. A única parte que o Senhor diz na palavra dele que é para nós fugirmos é do pecado. Do pecado. Do diabo. Do diabo missionário. Ele fala, resista. Resista. É isso mesmo. É a única, é a única passagem em toda a Bíblia. você vai ouvir Deus falando fugir da aparência do mal. 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 Agora, do diabo, Deus fala, resista. Você sabe por quê? Porque Deus nos deu o Espírito de coragem. É ele que tem que fugir. Deus nos deu o Espírito de coragem, igreja. Somos um povo eleito. Sim. Somos um povo eleito. Nós temos o comando de guerra em nossas vidas. Nós temos o comando. Nós somos guerreiros de Cristo. E ele fala lá na palavra do Senhor, em Efésios 6, 10, quanto aos mais sei de fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fortalecido em quem? No meu próprio braço? Não. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele pede pra gente se revestir das armaduras espirituais. Porque você sabe onde é que está o mundo espiritual? Eu tenho uma base bíblica pra mostrar pra vocês. O mundo espiritual está nas regiões celestes. Você vai meditar nesse texto em Efésios 6, 10 até o versículo 20. Você vai ver que o mundo espiritual está acima das nossas cabeças. Sim. Você lembra? Você lembra, missionário, que quando Jó ele foi tentado por Satanás e Satanás foi até os céus e Deus pergunta a Satanás Satanás de onde tu vens? E ele diz de rodear a Terra e passear por ela. A Terra, gente. Gente, a Terra é um planeta. Nós fazemos parte da Terra. As regiões celestes estão em cima de nós. Nós somos vistos por Deus como tochas vivas e por Satanás também. Então, quando a gente está fraco espiritualmente a nossa tocha está apagadinha. Perfeito. O que o Espírito fala? Os Espíritos são revestivos. Revestivos, porque é assim que Satanás nos vê. Eu postei isso no meu Instagram. Depois eu vou deixar lá o link para vocês poderem me seguir no Instagram. Eu postei lá no meu Instagram um homem pegando fogo e eu coloquei assim é assim que Satanás tem que ver a igreja do Senhor para não conseguir chegar perto. É isso mesmo. E é assim que ele nos vê. Deus nos vê como tochas vivas. Satanás também nos vê como tochas vivas. Então, quando ele consegue entrar na nossa vida quando a gente está apagadinho com pouca fé triste sem orar sem jejuar morno Deus vomita é frio mesmo. É frio mesmo. É frio mesmo. Nem lodo não é. É gelado. Nem lodo não é. É gelado. Entendeu? É verdade. Aí Satanás vê a gente desse maneira. Aí a gente está com a brecha aberta a brecha que não foi tapada hein Nenias vamos tapar as brechas porque se você não tapar o diabo entra mesmo. então assim se a gente tiver com a brecha aberta Satanás entra e dá esses comandos de guerra tudo e acaba destruindo as nossas vidas. Tá? Uma palavra de Deus para o coração tem direção. Tá? Tem direção isso eu não sei quem é mas tem direção. Soldado ferido não vai para a guerra para. Para. Tá? Deus disse para alguém nessa live para. Não carregue uma cruz que não é sua. A sua já está pesada demais. Para. Tá? A sua função é orar por essa pessoa. A sua função é orar. Entrega na mão do Senhor. Agora não queira ser a mãe não queira ser o pai eu não sei para quem essa palavra tem direção. Tá bom? Você já está ferido demais e soldado ferido não vai para a guerra porque se você for para a guerra você vai morrer. Tem alguém sempre para te render. Tá? Então fica em vigilância fica em oração em constante oração e não entra em guerra a qual Deus não mandou você entrar. Você está ferida. Amém? Tem direção essa palavra não sei para quem é se você quer uma mulher. Então missionária o que é que acontece? Você me fez a pergunta e eu acabei respondendo a respeito desse rapaz que está aí. No meio da minha família o avô o pai do meu avô a minha mãe conta que ele era um grande feiticeiro. Esse comando de feitiçaria já está na minha família há muito tempo. Ele era um grande feiticeiro. Ele rezava. O espírito de Pombagira que me possuiu por muitos anos e me escravizou escravizou a minha avó também. E antes da minha avó morrer esse espírito saiu e entrou no meu corpo. Foi assim que eu firmei esse pacto com a Pombagira e fui num terreiro. Eu fiz um pacto mesmo. Antes de raspar o santo eu fiz um pacto com a Pombagira. Isso é testemunho para outra hora. Mas eu dei meu sangue e eu pedi tudo que eu quisesse ela iria me dar. E assim ela fez. Mas tudo que eu pedi ela me dava e depois ela tomava. Por quê? Porque ela me queria preso a ela. Até o dia que o Senhor me libertou. Isso é testemunho para outro dia. Mas eu vou contar tudo direitinho como que foi a minha libertação com esse espírito. Eu não manifestei. Foi dentro de casa e quando Deus se revelou para mim ele arrancou ela de dentro de mim e trocou pelo Espírito Santo. Um dia eu vou contar esse testemunho para vocês. E esse meu avô no caso que era o avô da minha mãe ele tinha esse comando de feitiçaria. Ele participava de um terreiro não sei te contar se o terreiro era dele. Eu sei que ele tinha esse comando de feitiçaria com ele. E as pessoas procuravam ele. Quando tinha uma briga entre ladrão e polícia e ele prestava atenção e via quem estava sendo injusto bem distante ele rezava e a pessoa não conseguia furar a outra com a faca. Ficava paralisado assim, ó. É. A pessoa ia furar a outra. Minha mãe conta que ficava assim, ó. Estátua. Porque ele estava rezando para que não acontecesse a briga. Era um comando. A polícia procurava o ladrão aí o ladrão batia na porta dele e falava me esconde, fulano me esconde. Aí ele falava assim, fica aí mesmo. A pessoa virava um toco de pau a polícia passava e não via. Isso é um comando de feitiçaria. Tá? Existe? Aí o que está acontecendo com esse homem que ninguém consegue achar ele é um comando de feitiçaria. Tá? Mas se a igreja do Senhor se levantar se a igreja do Senhor se levantar desbanca o trono do satanás. É isso. Porque a igreja do Senhor está aqui para isso. A igreja do Senhor está aqui para isso. Isso mesmo. Gente, a igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor está dormindo, gente. Não é? Vamos acertar. É isso, direção do Espírito. Direção do Espírito Santo. Missionária, a senhora falou mais na frente, a senhora falou mais na frente, logo no começo, que naquele primeiro, naquela primeira live que não deu certo, a senhora falou logo no começo que, assim, com o que você está preocupado hoje em dia? Você está preocupado com seus próprios desejos, seus próprios problemas. A gente tem gente que tem alma morrendo. Tem gente precisando de ouvir esse evangelho. Eu estou aqui, nós estamos usando esse canal, esse veículo para falar que Jesus salva, Jesus liberta. Ele fez na minha vida. Ele fez na da senhora, Ele fez na vida de muita gente que está aqui presente nessa live. Você está entendendo? Nós estamos usando esse veículo aqui para dizer que Jesus é, que Jesus faz. Então, gente, usa a sua internet, usa o seu... Eu não sei chegar em lugar nenhum e não falar de Jesus. Eu vendi o meu salão de beleza e hoje eu trabalho para outra pessoa. A pessoa é espírita, é da Umbanda. Toda vez que eu subo para almoçar na cozinha, tem um monte de vela acesa, um monte de oferenda e eu estou lá comendo e eu estou... Deus está em tuas mãos. Eu estou aqui, o teu Espírito está aqui comigo e onde o teu Espírito está, o mal tem que sair. Ponto. Mas eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. Eu estou ali... Eu estou ali e está falando. Está certo. Eu achei tão tremendo você falando e não querendo te cortar, mas porque foi tão forte a direção que o Espírito Santo deu a você que é exatamente o que eu queria falar aqui e o Senhor falou através de ti. Olha, gente, esse cara, mais de 400 policiais, o Centro-Oeste Goiano, junto com o Distrito Federal, todos atrás e aquela região, inclusive, aquela região que ele está escondido ali, eu já morei naquela região ali de Águas Vidas. Só um momento, pegado. Tá, vai lá. Eu já estive naquela região, eu já morei ali. Então, o que acontece? A igreja, se a igreja, o que eu estou falando aqui é de gente, de pessoas, de oração. Se vocês, irmãos, que estão aqui nessa live, orarem, Senhor, que o Senhor venha descortinar mesmo, mostra onde está esse cara e começar a orar, não tem feitiço, obra maligna, impedimento. Vão achar. Por quê? Porque quem está procurando esse cara, não estou aqui julgando, a polícia, não sei se tem alguns servos ou não, mas que o olhar humano não vai conseguir encontrar, mas o olhar de raio-x de Deus, com certeza, vai dar direção para que seja encontrado, gente. Não é verdade? Então, é isso que nós podemos dizer. A igreja precisa orar. Irmão Marcos, nós não estamos mais em uma guerra de política, é a guerra do bem contra o mal. Simples assim. Nós sabemos que nós vamos vencer, mas é aquilo que eu disse, né? Soldado ferido não vai para a guerra, então, a gente tem que prestar bem atenção que é necessário, gente, buscar a cura primeiro para depois entrar nos mantos desses. Porque eu falo assim, eu entro nesses mantos porque Deus me convida. Quando Deus me convida, eu não entro, não. Porque tem dias nas minhas orações de meio-dia em ponto. Por quê meio-dia em ponto? Porque o Espírito Santo me disse isso. Filho, o seu horário de orar é meio-dia em ponto. Eu amo orar meio-dia também. Mas posso te falar o que é? Meio-dia em ponto é o horário da morte. Salvo 91. A hora que a morte está... Você pode prestar atenção no jornal, é a hora dos piores acidentes e morte é meio-dia em ponto. Olha o jornal. Você está entendendo? Olha o jornal. Quantas pessoas dão entrada nos hospitais entre a vida e a morte meio-dia em ponto. E a igreja do Senhor meio-dia em ponto está voando, gente. Meio-dia em ponto é a hora de orar, de repreender o mal, repreender o maligno. Leia Salmo 91 e você vai entender o que o salmista estava falando. Você está entendendo? Era uma revelação. Então, missionária, se a igreja do Senhor se levantar e começar a... Senhor, nesse momento, esse demônio que está com essa capa em cima desse homem tem que cair por terra. Nesse momento, entendeu? Levantar um jejum, uma oração, um dia, um meia-hora, gente. Gente, se vocês se levantarem, sabe, e fazer um jejum de 10 horas da manhã até meio-dia, ninguém vai morrer, não. Façam um jejum pelo Brasil. É, novamente, eu quero falar sobre um assunto que você conhece muito bem que é sobre o ocultismo e realizações espirituais sobre o candomblé e tal. Olha, me fala aqui, Marcos, você quando esteve lá no candomblé, você falou sobre o jejum, a gente é muito relaxado com isso, o cristão, infelizmente. Lá, para poder subir de cargo ou receber um santo, um demônio, é de qualquer maneira? Eles ficam isolados? Eles têm jejum também? Têm jejum também, só que o jejum é diferente, o jejum é diferente. O jejum é igual, é parecido com o jejum de Daniel. Quem já leu o jejum de Daniel aqui? Você sabe dizer como é que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é diferente, não é aquele jejum que você fica sem comer nada. Você se abstende daquilo que para você é mais difícil. Sabe, tipo uma Coca-Cola, não vivo sem Coca-Cola, mentira, eu não vivo sem água, eu não vivo sem água, eu só estou botando uma suposição aqui, eu amo beber água, eu bebo muita água. Então, assim, eu não posso viver sem Coca-Cola, mas hoje, senhor, eu vou abster da minha vontade para fazer a sua, entendeu? É o jejum de Daniel. Então, o jejum do candomblessista é assim, ele fica recluso em um quarto onde só pessoas que podem entrar, não é todo mundo que pode entrar, são pessoas delegadas para entrar naquele local, naquele local e ali não pode entrar certos tipos de comida, ele não pode comer, nem tocar, nem ver. Roupa colorida, nem pensar, tem que ser branco, muito branco, tá? E é muito complexo de falar isso, porque, assim, nem todo mundo entende, né? Mas, assim, existe um jejum, sim, existe um jejum. e o diabo exige, ele exige. Olha lá. E o cristão... Vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa que isso é muito sério. Ó, quando você faz o primeiro papo da iniciação, quando você sai, você fica 30 dias ou 31 dias trancado no quarto, fazendo todos os rituais e ganhando força ali dentro, né? Ali já caiu o seu cabelo, o seu corpo já foi cortado, você já bebeu sangue de galinha, já bebeu sangue de bode, você já tomou banho de sangue, você já fez tudo, tá? Então, o que que acontece? Quando você sai dali, você não pode ficar, você não pode, durante quatro meses, fazer sexo, não pode. Você não pode se masturbar durante quatro meses. Você não pode comer feijão, você não pode comer comida remosa, você não pode vestir roupa escura, nem colorida, é branco durante quatro meses, tá? Você tem um horário, você não pode, seis horas da tarde, você tem que estar em um lugar coberto, seis horas da manhã, você não pode estar com a cabeça no tempo, meio dia em ponto, você não pode estar com a cabeça no tempo, você tem que estar coberta com a cabeça, tá? Em todo tempo, de cabeça abaixo, você não pode olhar no olho de ninguém, é complexo demais. E outra, tem pessoas que seguem a risca, a risca, tá? O povo de Deus, não. O povo de Deus, é relaxado. O povo de Deus, ah, cheio de mim, cheio de mim, cheio de mim, cheio de mim, tomou café, fulano sentava jejuando, ah, é mesmo, jejuei, ah, quebrei meu jejum. Olha, não leva na seriedade. Não leva. É por isso que o povo aí... Vou falar uma coisa pra senhora, pra todos os irmãos que estão me ouvindo, tá? Eu, quando estou de jejum, eu não saio nem da minha casa. É muito sério. Eu fico no meu quarto o tempo todo. Eu fico no meu quarto o tempo todo, tá? Eu fico no meu quarto. E às vezes, quando eu estou de jejum, de jejum, que é o dia todo, que é desde meia-noite, até o meio-dia, ou até uma da tarde, às vezes eu emendo, porque eu desço na oração, Deus começa a fluir na oração. Ah, mas as pessoas falam assim, nossa, irmão, fala tanto de oração, que ora muito. Gente, a gente tem que se glorificar em Deus, sim, tá? Porque estamos falando das coisas do céu. Eu não estou me glorificando pelo que eu tenho, eu não tenho nada, tudo é de Deus. Até o dom que eu tenho, não é meu, é de Deus. Então, assim, eu estou falando que eu oro mesmo. que seja uma motivação para que você ore também. A gente fala aqui, né, para que a pessoa tenha. Que seja uma motivação para todos a começarem a orar. Porque tem gente que fala assim, ah, você fala tanto em oração, você se glorifica tanto, porque você é homem de oração. Gente, graças a Deus que eu sou homem de oração, não sou mais homem de prostituição. Graças a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a oração flui tanto, e é o Espírito Santo que me dá. Porque eu começo, eu começo a falar assim, não sei orar, Espírito Santo, me ajuda. Ora comigo, Espírito Santo, cita o meu nome no céu. Vai até o Pai agora e cita o meu nome no céu. E aí eu começo a fluir em oração. E o negócio é tão forte, é tão forte, é tão tremendo, que aí eu passo do horário do jejum. Não se jejuma andando na rua, aí eu estou jejumando. Não, porque os seus olhos vão desviar para coisas que não eram. Eu, gente, particularmente, eu sou assim. Então, assim, eu não estou dizendo que eu gostaria de ser igual a mim, mas eu não... Não se jejum dormindo. Não se jejum dormindo. Não, eu vou dormir. Vou dormir, não vou dormir. Vou dormir é passar fome, não. Então, missionária, o comando do diabo na terra está muito rasgado. E se a igreja do Senhor não se despertar para a verdade, vai perecer. Não te atrapalhou novamente, está maravilhosa a live. A gente tem muita coisa para falar, mas eu preciso que vocês... Olha, se eu não falar isso aqui, meu Deus, eu não sei nem o que vai acontecer comigo, hein? Eu preciso que você fale para a gente duas coisas aqui. Até porque a gente já foi pedido ali que a gente faça uma live parte 2, nós vamos fazer. Mas eu preciso que você... Eu sei que não vai dar para resumir tudo, é muita coisa, mas pelo menos que você deixe para a gente aqui. Como é que você... Você também fez, né? Você também foi ator pornô gay, né? Você também entrou nesse meio aí. Eu acho que essa live, desse acontecimento, que é muito detalhe, é muita coisa, pode até ficar para a próxima, para a parte 2. Mas eu precisaria que você deixasse para nós como que foi a sua saída do candomblé, o seu encontro com Deus, nesse sentido, porque senão as pessoas vão falar, mas ele não falou como é que saiu. As pessoas... O meu mensage vai ficar... Vai dar... Eu não consigo ver. Eu não consigo ver quantas pessoas estão online. Tem muita gente online? Ah, tem. Deixa eu colocar aqui, que depois dos 40 a gente enxerga muito bem. Vamos lá. Tem quase 200 pessoas online. Glória a Deus. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Como que eu saí do candomblé? Sim. Eu tive... Deus, ele me visitou, né? Depois do coma, eu tive um coma, e eu tive morte cerebral. Para quem não conhece, eu sou o morto que reviveu para a glória de Deus. Eu tive um encontro com Deus por teofonia. Eu não sei se você conhece essa palavra, mas pesquise. Teofonia é o Deus que se revela de várias formas. A glória de Deus se revela. Ele pode aparecer como um anjo de luz, como ele pode aparecer como um pássaro, como ele pode aparecer do jeito que ele bem entender, porque ele é Deus. A criação é dele, a glória é dele, a honra é dele. E a palavra teofonia vem disso. Teofonia. E eu tive um encontro com Deus assim, né? Por que você ficou em coma? Eu fiquei em coma porque eu tentei suicídio pela terceira vez. A primeira vez, a segunda, a primeira vez, eu desmaiei, e nada aconteceu. Deixei uma carta escrita, por conta do homossexualismo, porque eu não me sentia feliz, e eu queria sair desse corpo, porque as vozes que falavam comigo diziam para mim, você é infeliz, ninguém te ama, você é homossexual. A sua cura é sair desse corpo, saia desse corpo e se liberte, esse corpo é doente. Essas vozes me perseguiam muitos anos. A segunda vez, eu planejei de novo, dessa vez com o chumbinho, e o laço foi cortado. De uma hora para outra, me veio uma alegria, que eu não quis mais morrer, e eu deixei o chumbinho para trás. Até a encomenda foi feita, eu deixei para trás. A terceira vez foi entre 2017, a virada de 2017 para 2018, missionária. Eu estava muito bem, atendi clientes no meu salão, na virada do ano, e a madrugada eu já estava, os dois dias de febre, muita febre, a garganta muito inflamada, e eu estava tendo outras crises, porque eu tinha depressão, e eu estava tendo as crises de existência. Eu não queria viver, e soprava essas vozes do meu ouvido. Você precisa terminar com isso. Você nunca consegue. Dessa vez você vai conseguir, tem a força. Sabe, abandona esse corpo, esse corpo doente, você precisa sair desse corpo. Eram as vozes que eu ouvia. E tive muita febre, comecei a me automedicar. Não fui no médico. Eu comecei a tomar os medicamentos de 150 miligramas para baixar a febre. E ali, eu comecei a me intoxicar. O meu neuro, ele tinha me passado um medicamento para dormir, porque eu era uma pessoa que não dormia mais. Eu estava tão doente, eu estava tão doente, que eu não dormia mais. Entendeu? E ali ele me passou um remédio muito forte, que está já preta, para eu poder dormir. Então, eu dormia à base de remédios. Naqueles dias, satanás já começou a soprar na minha cabeça. você tem a arma. Você tem a arma. É só você tomar tudo de uma vez. E ali, eu comecei a planejar. Uma madrugada anterior, eu fui para o salão, deitei no puff. Até hoje, eu tenho esse puff aqui, que agora está no meu quarto. Eu deitei no puff, com muita febre, com muita dor, e eu comecei a falar, ô, minha mãe é manjada. A senhora é dona de tudo que tem cabeça, sara a minha mente, sara a minha cabeça. Mas quem me ouvia não era a Iemanjá. Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz, missionária Andréia, em Salmo 115, que eles têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não tocam. E quem me ouvia naquele momento, era nosso Senhor Jesus Cristo, ele via o meu lamento, a minha tristeza, e a minha vontade de deixar de existir. E Deus, ele já me enstergava como alguém especial e que precisava de libertação. E naquela madrugada, eu voltei a dormir muito triste, e de tudo que eu estava passando, eu só queria morrer. E de manhã, eu levantei, decidi a deixar tudo. A abandonar tudo e ir morrer. Eu peguei todos os compromissos, 20 compromissos de uma vez, fui para dentro do banheiro, tomei todos de uma vez. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sentia a morte chegando perto de mim. E eu me despedi de todos do salão, escrevi um bilhete no meu bolso e coloquei assim, não sou feliz, coloquei no meu bolso e desci em direção ao hospital, andando. Eu morava na Lapa na época, e aí eu desci até o hospital da Lapa, o posto da Lapa, ali perto do terminal, perto do terminal da Lapa, perto do shopping da Lapa, tem um hospital, e eu desci ali e logo eu fui atendido. No meio do caminho, antes de chegar no hospital, no meio do caminho eu já senti a morte. Eu falei assim, eu vou conseguir, eu vou me libertar, eu vou ser feliz. Eu estava tão doente que eu achava que eu ia ser feliz se eu morresse, missionária. E aí eu cheguei, quando eu cheguei no hospital, logo eu fui atendido, o médico falou, o que você tem? Ele falou assim, eu falei para ele, eu tenho muita coisa, a garganta inflamada e eu não estou bem. Aí ele falou, sim, sim, você não está bem, sua cor está diferente. E ele começou a me tocar, abriu minha boca, botou o palitinho, falou, está muito inflamado. Você, vamos tomar uma mesetacil? Eu falei assim, vamos. E aí logo ele começou a bater no meu rosto, fica comigo. Ele gritava, fica comigo, fica comigo. Logo eu sentia uma mão entrando na minha boca e puxando minha língua para fora, porque eu já estava engolindo a língua. E logo eu senti, quando eu caí no chão, eu caí no chão, com todo o peso, eu caí no chão. E quando eu caí no chão e comecei a convulsionar, eu convulsionava muito, muito, eu estava com muita febre. A minha febre estava acima de 38. E eu começava a convulsionar. E aí todo mundo começou a vir em cima de mim, os médicos segurando a minha língua, para eu não engolir a língua e não morrer asciado. E aí ele falava, fica comigo, fica comigo, por favor, fica comigo. E ali naquele momento, a única coisa que passou pela minha mente é assim, consegui, consegui, eu estou morrendo, consegui. Eu vou me libertar, eu não vou ser mais um homossexual, eu não vou ser mais essa pessoa ruim que eu sou, eu estou me libertando, eu vou ser um espírito e espírito não tem sexo, espírito não tem cor, eu vou ter um encontro com Deus, eu preciso morrer, eu preciso sair desse corpo. e eu me lembro de flashes, eu dentro de uma ambulância, eles arrancando a minha roupa, eles arrancando a minha roupa, colocando fralda em mim, e eles, calma, você está bem, e eu apagava de novo. Eu acordei no outro dia, convulsionando novamente. Tudo eu arrancava, soro eu arrancava, tudo que colocava de medicamento eu arrancava, eles me amarraram, me amordaçaram, quando viu que não tinha mais jeito, missionária, que estavam me perdendo, me entubaram. E eu fiquei naquele tubo por quase cinco dias. Eu lembro do meu espírito cair, eu lembro do meu espírito cair em um local muito cheio de lama, missionária. Muito cheio de lama, missionária. Era uma lama preta, fedida, e eu estava afundando naquele lugar. E um espírito se materializou para mim, e lá nós conversávamos sem abrir a boca, no mundo espiritual, nós conversávamos sem abrir a boca. Ele conversava comigo e me enrolava. Ele me enrolava e falava assim, daqui você não passa, porque você se matou. Você chegou até aqui, e você não passa para o lado de lá. E eu fazia assim, eu aceitava, que eu aceitava aquela situação. E ele me enrolava, e a lama já estava vindo quase no meu peito quando eu ouvi muito canto de passarinho. Imagina você em um local onde é tudo escuro e você ouve muitos cantos de passarinho. A minha mente começou a imaginar, aqui atrás tem uma floresta. Tem uma floresta muito linda aqui atrás, porque eu comecei a sentir paz naquele lugar de trevas. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi uma rocha. A rocha era muito grande, muito grande, muito sólida, no meio daquela lama, tinha uma rocha muito grande, missionário. E aí, eu olhei para aquela rocha, eu vi um homem, quando ele desceu pelaquela rocha escalando, ele desceu, sabe? E ele pegou na minha mão, ele me puxou, eu estava todo sujo de lama. Ele me subiu, ele me colocou em cima daquela rocha, ele trocou as minhas vestes. Quando ele trocou as minhas vestes, eu estava vestido de branco e as vestes eram reluzentes. Não tinha mancha. E eu perguntei, como se eu estava naquela lama suja e agora eu estou aqui, limpo? E ele falou assim, filho, quando ele me chamou de filho, eu falei assim, quem é? Se os espíritos me chamam de cavalo, de aparelho, quem me chamaria de filha no seu par? Ele disse, volta, não está no tempo, tem muita gente que precisa de você. E ele me devolveu para o meu corpo. Quando eu caí de cima daquela rocha, eu caí no meu corpo e os médicos estavam com um desfibrilador no meu peito para me reanimar. Porque naquele momento eles estavam me perdendo porque eu tinha tido mais uma parada respiratória e uma parada cardíaca. O enfermeiro, um técnico de enfermagem falou assim, o seu corpo saiu desse hospital, foi para dois hospitais diferentes, dois neuros diferentes para testar o teu óbito. A sua mãe estava vindo da Bahia para assinar o teu óbito porque família que ninguém veio te visitar, ninguém veio assinar o teu óbito. A minha mãe tinha pedido um empréstimo de dois mil reais para um amigo, estava vindo para São Paulo para assinar o meu óbito. Eu tinha tido morte cerebral. Os médicos falaram, chama a mãe dele, chama a mãe dele para assinar o óbito. Não tem ninguém que possa assinar, tem que ser a mãe ou o irmão. Deus me devolveu a vida por pura misericórdia. E hoje eu louvo por pura gratidão. Hoje eu amo por pura gratidão, não pelo que ele tem para me dar. Se Deus não quiser me dar a vida próxima, me deixar nesse quartinho com banheiro aqui o resto da vida, ele me deixa, mas a presença dele ele não me tira. Não me tira. assim como o salmista disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu falo para Deus todos os dias, não retire de mim o teu Espírito Santo. Me deixe no mínimo possível, mas não me tire o teu Espírito Santo. Não me tire. Eu quero viver assim. Se for para ter o teu Espírito Santo pelo resto da vida, eu quero viver assim com esse pouquinho que eu tenho. Se não for para ter luxo na vida, mas me dê o teu Espírito Santo, me dê a tua presença, me dê o fôlego de vida, a vontade de viver. As pessoas conheçam a minha história e se convertam através dessa história que o Senhor permitiu que eu vivesse. Então, missionária, eu sou um Lázaro que ressuscitou depois de quatro dias. Glória a Deus. E aí, eu não entendia quem era que tinha me trazido de volta, porque, por teofonia, quem apareceu para mim era um homem. Deus, ele tem forma? Se tem, o ser humano não conseguiu ver. o apóstolo Paulo disse que ele ganhou um espio na carne porque ele foi arrebatado. Ele fala, conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro cego que viu coisas inefáveis a qual não pode falar. Esse homem era ele mesmo. Ele ganhou um espio na carne. O povo fica dizendo que Paulo era homossexual que isso é mentira. Que o espio da carne de Paulo era homossexual. É mentira. Paulo ganhou um espio na carne, aparecia um demônio para esbofetear ele para que ele não abrisse a boca para falar o que viu. Por isso que tem gente que não acredita em arrebatamento de sentido. Paulo foi arrebatado em sentido para ver a glória de Deus. Assim também como acontece comigo quando Deus quer me mostrar algum mistério. Entendeu? Então assim, eu posso falar do que eu vivi porque o Senhor não me permite eu falar que é para a edificação da igreja e para salvar as pessoas. Então, quando eu voltei do coma, eu achava que aquilo eram os espíritos que tinham me trazido de volta. Eu não sabia que era Deus. Eu sabia que era um pai, mas eu não sabia que era Deus. Eu sabia que era um pai espiritual, mas eu não sabia que era Deus. e eu comecei a prestar atenção nos mínimos detalhes que aconteciam comigo depois desse coma. Eu fiquei muito mais alerta, muito mais sentido, muito menos despreocupado de tudo da minha vida. E aí, mesmo assim, eu não queria estar com Deus porque eu era contra tudo aquilo que os crentes falavam para mim. principalmente meus irmãos que me tratavam muito mal por ser homossexual. Meus irmãos crentes, meus irmãos batizados, meus irmãos pregando o evangelho, vivendo a vida deles. Não se preocupavam comigo. E eu falava, eu não quero viver isso, essa renegação. E quando eu dormia, o Espírito de Deus me visitava. Era sempre quando eu dormia, o Espírito de Deus me visitava. Até me levar à loucura. Fiquei louco por alguns dias, falando sozinho, brigando com Deus e sem saber com quem estava brigando. Toda vez que eu dormia, eu sonhava com Deus me chamando. E um dia, Deus me tirou do meu leito. Estava dormindo, eu estava com a pessoa que vivia comigo, o ex-companheiro. E a minha cama foi transportada para o globo terrestre. E eu via a Terra, a minha cama em cima do globo terrestre. E eu via o céu das estrelas. Os planetas e muitas estrelas. E acima do céu das estrelas, eu via uma sacada. Sabe o que é uma sacada de apartamento? Bem grande, só que é antiga. Muito antiga. Não é aquela sacada de vidro, é aquela sacada antiga. Cheio de... Cheio de gesso, com aquelas coisinhas de gesso assim. Muito antiga. E eu falava assim, meu Deus, uma sacada? É como se fosse uma casa, um palácio. Eu falei, nossa, é a porta de um palácio. Aí eu olhei para a minha cama e eu vi o globo terrestre e eu não quero não cair. E eu falei, meu Deus, eu estou aqui em cima do globo terrestre. O que eu estou fazendo aqui? E eu começava a ver uma sombra de um homem que passava de um lado e para o outro. E ele falava, pai, preciso descer. Pai, eu dou minha vida pelo ser humano. Eu vou. Eu vou descer. E ele botou a mão na sacada, olhou para baixo onde estava a minha cama e ele falou assim, filho, antes de existir tudo isso que você está vivendo, antes de existir a idolatria que você hoje vive, eu sou, eu te amo. E eu falava assim para ele, mas eu não posso te servir. Você é o Deus maior, você é o Deus supremo, eu não posso te servir. E ele falava assim, eu te amo do jeito que você está. condição. Isso não define o resto da sua vida. Verdade. Então, o próprio Jesus me evangelizou, eu fui evangelizado pelo próprio Deus. Ele disse que me amava e quando ele permitiu que eu voltasse para o meu leito e abrisse os meus olhos, eu vi que eu estava no quarto muito e eu chorei, copiosamente eu chorei. E eu falava, não posso te servir, eu sei que tu és o Deus todo poderoso, eu não posso te servir pois eu sou homossexual, eu sou feiticeiro, eu mexo com o ocultismo, como que eu vou te servir? E eu chorei copiosamente naquele dia todo, eu não consegui trabalhar, eu não conseguia fazer nada, eu ligava para as pessoas pedindo ajuda, me ajude, ore por mim, eu estou atormentado. Eu sabia que era Deus me atormentando, Deus querendo me trazer para a presença dele. passaram-se dias e dias, eu começava a perder o amor pela magia, eu começava a perder o amor pelo candomblé, eu começava a perder o amor por tudo. Meu Deus. E eu não queria mais aquela vida para mim. E eu estava lavando o prato na pia, alguém passava atrás de mim e falava assim, te amo. E eu falava, eu não vou ser crente. Aí eu comecei a enlouquecer, foi o período de loucura. Eu comecei a falar sozinho, eu comecei, minha carne tremia do nada. E aí eu ia dormir, eu sonhava que só os crentes começavam a levitar e ia sendo sugado para cima e eu ficava. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Aí a voz falava para mim, é o arrebatamento, não fica. Vai junto com os crentes, vai junto com os crentes, não fica. E de uma hora para outra eu via todos os crentes sendo sugados. Toda vez que eu ia dormir, eu já tinha medo de dormir, missionária, porque eu sabia que eu ia sonhar com alguma coisa, eu sabia que Deus ia se revelar para mim no sonho. E era só Deus querendo a pessoa do Marcos na presença dele. Era só Deus me atraindo para perto dele. E aí, missionária, eu morava no Alto da Lapa, na época, e passava muito avião em cima da minha casa. Então, toda luzinha que eu via brilhar lá no céu, de noite, minha janela era bem em frente, assim, uma varanda gourmet bem grandona, e eu via, engraçado, eu tinha alguma coisa, quando eu era homossexual, quando eu abandonei tudo para ver com Jesus e morar no quarto com banheiro, mas eu sou feliz. Eu falo da varanda gourmet que estava sendo construída, que não tinha terminado ainda, eu falo dessa casa que era maravilhosa, eu falo de tudo, mas não é com saudade, sabe? Não é com saudade do pecado. Eu falo que eu abandonei tudo, eu tenho orgulho de falar, eu abandonei tudo para seguir a Jesus, para seguir o mestre, para ser feliz, porque eu não era feliz. E aí toda luzinha que piscava ali no céu, a minha carne tremia, eu começava a ficar gelada em cima da cama, porque aquela luz vinha tomando uma proporção tão grande, porque era noite, é claro, e a luz do avião, ele vai passando, ele passava por cima da minha casa, até ele chegar em cima da minha casa e fazer o barulho de nave, quem voou de avião sabe que o barulho é estrondoso, até você saber que é um avião, tudo bem, mas eu começava a ficar gelado, missionário, em cima da cama, porque eu falava, Jesus está voltando agora, e eu começava, eu puxava o lençol e eu começava a tremer, eu comecei a ter medo de tudo que era luz, eu tinha medo, se acendesse uma luz eu tinha medo, porque eu achava que aquele clarão que piscou e acendeu rápido, era o arrebatamento, foi os dias de loucura que eu tive, que foi poucos os dias, e aí missionária, respondendo a pergunta que não quer calar, como que eu larguei tudo e aceitei Jesus, num belo dia, meio dia em ponto, eu colocava todos os eixus para fora, para tomar sol de meio dia, porque assim a Pombagira falava para mim, meio dia, ela queria tudo, tudo, as imagens, tudo para tomar sol, tudo, eu vou botar, eu vou mudar aqui a situação aqui, para colocar, para carregar, porque o meu celular agora tomou uma, eu acho que dá, meu celular pediu carga agora e eu preciso colocar ele para carregar, mas dá, dá para continuar, só vou colocar ele para carregar aqui, o meu aguenta mais um pouco também, só um momentinho gente, perdão, pela bagunça aqui, espera aí, vamos lá, vai dando glória aí gente, vai dando glória, porque não dá para resumir uma vida, tão pouco tempo, a gente está escorrendo o máximo aqui. Pronto, voltei. E aí a pergunta, como quer calar, meio dia em ponto, eu tinha que colocar os eixos para fora para poder fazer, em africano a palavra é oce, oce quer dizer limpeza, é necessário deixar a casa limpa para que ele possa habitar. Aí mesmo, isso todo dia? Não, todo dia não, toda segunda-feira, eu tinha que, não gosta de água, tinha que passar cachaça, então passava cachaça, não era imagem, eram os ferros, trindentes, simbologias, pedra, aquilo ali recebia o sangue, recebia a oferenda, então eu colocava no sol de meio dia, para que aquele sol, era o horário, desses eixos, receber as oferendas. Um belo dia, depois de toda essa apresentação que Deus fez para mim, um belo dia, meio dia em ponto, eu me vesti de branco, e eu fui até a casa, de eixu, para tirar a pombagira para tomar sol. E aí, eu ouvi uma voz que saiu lá de dentro do quarto, não queremos nada de você. E aí repetiu, não queremos nada de você, se volte para o Deus da criação. Eu parei e me assustei, eu falei assim, como? Tantos anos servindo a vocês, e vocês não querem nada de mim, para eu me voltar para o Deus da criação, Deus da criação, e quando eu me voltei, eu olhei para o céu, missionária, o céu me abraçou, eu senti que o céu me chamava para dentro dele, as nuvens estavam com uma cor diferente, o céu estava diferente, a glória de Deus através do sol e das nuvens, parece que estava se revelando para mim, e eu falava assim, meu Deus, me voltar para o Deus da criação, olhei para dentro da casa de Exu e disse, a partir de hoje, vocês não têm mais uma vela, mais uma galinha, mais um bode, vocês não têm nada meu, a partir de hoje, eu me volto para o Deus da criação, e eu não quero saber mais de pacto com vocês. E entre aqueles dias, eu dobrei o meu joelho dentro do meu quarto, isso foi no final de abril, eu dobrei o meu joelho no meu quarto e eu disse, Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, a partir de hoje, eu não dobro meus joelhos mais para a imagem de escultura, a partir de hoje, eu quero quebrar todos os pactos que eu fiz com os espíritos malignos, com o espírito da bruxaria, eu não quero ser mais homossexual, eu quero que o Senhor entre na minha vida agora, o Senhor me liberta, e eu já sabia que eu ia passar por muita dificuldade, mas mesmo assim, eu quis Jesus na minha vida, missionária, e eu aceitei Jesus dentro de casa, continuei casado com a pessoa que vivia comigo, com o companheiro que vivia comigo, o rapaz que vivia comigo, nós estávamos cinco anos juntos já, tínhamos comprado um apartamento na planta, não estávamos assim, pagando esse apartamento, na verdade, tínhamos dado uma grana que nós juntamos com muito sacrifício, e estávamos, vivemos ali naquela casa, e tínhamos nosso comércio, nosso salão de beleza, e ali eu sabia que aquilo tudo ia acabar, era como se Deus ministrasse do meu coração, vou te tirar daqui, vou te dar uma vida nova, mas é necessário passar pelo processo, e o processo não vai ser legal, você tem certeza que você me quer, e todas as vezes que eu ouvia isso dentro do meu coração, gente, o coração ouve, o coração é enganoso, mas quando Deus fala ao coração, nós entendemos que é a voz de Deus, então, todas as vezes que Deus e o Espírito Santo ministrava aquilo no meu coração, eu dizia, eu quero, eu aceito, missionário, eu comecei a orar de manhã, eu orava três horas da tarde, eu orava cinco horas da tarde, eu orava onze da noite, eu orava de madrugada, eu comecei a orar, eu baixei uma bíblia online no meu celular, porque eu não tinha bíblia, eu comecei a escutar a bíblia, porque eu tenho muita dificuldade de ler, então é muito difícil ainda até pra ler, e eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a entender quem era Deus, o que Deus queria pra minha vida, eu comecei a me apaixonar, e assim Deus foi se revelando pra mim dentro da minha casa, foi dentro da minha casa, eu abandonei tudo, e dentro da minha casa, Deus começou a me visitar dentro de casa, e ali dentro de casa eu recebi o batismo com o Espírito Santo, ninguém explica, eu falei, eu tenho que ir pra igreja, porque acordar falando essas línguas, isso é coisa de crente, eu tenho que ir pra igreja, corri pra Assembleia de Deus em um culto, levantei a mão, falei, quero Jesus, porque eu aceitei dentro de casa, mas ninguém sabia que eu tinha aceitado, eu falei, o público tem que ver, a palavra do Senhor diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, e ali, aleluia, ali, quando eu cheguei naquele culto, a palavra foi aquela palavra tão mansa, Jesus está no barco, o seu barco não vai afundar, sabe, aquela palavra mansa, foi um senhor que estava pregando, sabe, aquela orquestra bonita tocando, e eu falei assim, ó Jesus, eu só vim aqui pra te aceitar, faz esse homem perguntar quem quer, se esse homem perguntar quem quer, eu vou lá na frente, quando ele terminou a pregação, ele falou assim, tem alguém pra Jesus, meu coração parecia quer sair pela boca, eu fui o primeiro a levantar a mão, eu falei assim, eu, eu e eu, eu fui correndo lá pra frente, jovem, você quer aceitar Jesus? Eu falei assim, eu quero aceitar Jesus, e aí, quando isso explodiu no meio do povo do candomblé, o Pai Marcos de Oxum aceitou Jesus, meu Deus do céu, ele deixou de ser candomblessista, eu era uma pessoa que atendia artista, eu atendia faxineiro, eu atendia médico, eu atendia todo mundo, quem aparecesse disfarçado, rico disfarçado de pobre, eu estava atendendo, eu era conhecido como uma pessoa que da incorporação, o diabo entrava no meu corpo, colocava uma saia em mim, pegava um litro de 51, ficava bebendo de 8 da noite até 4 da manhã, e como de uma hora pra outra, a pessoa joga tudo pro alto e aceita Jesus, enlouqueceu, fizeram um lavar cerebral na cabeça dele, mas ninguém sabe que eu fui alcançado pela glória de Deus, olha Jesus, ninguém sabe que eu fui alcançado pela glória de Deus, então assim, quando você me perguntou, eu posso falar tudo a respeito da sua vida, o que você foi, o que você é ex, não tenho vergonha desse evangelho que me salvou, glória a Deus, meu caderno de oração aqui embaixo, não tenho vergonha, não tenho vergonha da palavra, da verdade que me salvou, isso é o evangelho transformador, não esse evangelho inclusivo que tá tirando as pessoas da igreja e trazendo as pessoas pra dentro do pecado, sabe, Jesus não te exclui, Jesus não te exclui, ele aceita homossexual, ele aceita lésbica, só que, presta atenção em uma coisa, condição, Deus disse, vinde como estáis, ele não disse, vinde como és, vamos começar a desbancar aqui o reino de Satanás e as mentiras e os sofismas do diabo, que a Lana Roden tem pregado e que muitos estão pregados, sofisma de Satanás, atrás de Jesus Cristo, Satanás, pela autoridade do Espírito Santo, pra trás de Jesus Cristo, Satanás, sofisma, meias verdades, meias verdades, mentira, Jesus disse, vinde, vinde a mim, vinde a mim, todos, tá, e ele vinde a mim como estáis, ele não disse, vinde a mim como és, se ele disse, vinde a mim como estáis, é porque ele quer transformar o teu estado pecaminoso em estado de graça, isso, isso, não, você, ah, eu posso ser gay, eu posso continuar transando, eu posso continuar fornicando, eu posso continuar usando droga, e na presença de Deus, porque Deus me aceita, não, 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 porque o meu Deus é santo, o meu Deus é santo, ele não errou, ele não tem pecado, você não pode continuar dessa maneira, você é necessário, você renunciar o seu pecado, para viver, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o pecado do homossexualismo é meu, está comigo, só que ele não tem que viver na minha vida, ele não tem que tomar conta da minha vida, por algum motivo, por algum motivo, eu fiquei dessa maneira, hoje eu entendo que no meu caso, foi uma influência maligna, uma maldição hereditária que esteve na minha família, que está sendo quebrada agora por mim, em nome de Jesus, verdade, agora em outras pessoas, as pessoas se entendem como nasceu assim, desse jeito, e não, Deus é perfeito, você é imagem e semelhança de Deus, Deus não te fez errado, e para aqueles que dizem que nasceram assim, Jesus disse, então é necessário você nascer de novo, aleluia, não é verdade? Aleluia, eu nasci, então vamos nascer de novo, meu filho, é bom nascer de novo, é bom nascer da água, é bom nascer do Espírito, entendeu? É bom nascer, então, foi assim que eu vim para Jesus, e assim que o Senhor entrou na minha vida, e hoje eu prego essa palavra da verdade, hoje eu falo desse amor, hoje eu falo de como que ele me libertou, hoje eu falo de como que tudo aconteceu na minha vida, que foi, eu falo que foi um relâmpago de emoções na minha vida, foi um relâmpago de emoções, ele passou e tudo transformou em mim, é assim que ele faz, é assim que ele faz, que maravilha, eu ficaria aqui até por horas te ouvindo, viu? Nossa, que maravilha. Porém, nós vamos fazer essa live parte 2, eu quero que você fale sobre a sua vida, quando você esteve vivendo como ator pornô gay, na promiscuidade, sabe por quê? Porque nós precisamos falar sobre isso, porque as pessoas estão cada vez mais promíscuas, vamos ver um pornô quinto, nada a ver, não, masturbação isso é coisa de homem, apesar que as mulheres também estão com essa, infelizmente, ingressando por esse lado de masturbação também, já é uma questão de promiscuidade geral mesmo, não é mais o homem que faz em geral. É muito importante você falar sobre isso, que vai ficar para a próxima live, eu vou estar avisando aqui os queridos aqui das nossas páginas, que você vai estar falando sobre isso, e com certeza enriquecendo aí o nosso saber, e edificando as nossas vidas para a glória de Deus. Glória a Deus. A respeito disso que a senhora falou, só dá só um adendozinho, bem rapidinho, a respeito de renúncia. Quando você renuncia tudo para viver a glória de Deus, Deus se revela para você também. A palavra do Senhor diz, achegai-vos a Deus, e ele se enxergará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, tem muitos sentidos nisso, purificai as mãos, pecadores, e vós, pessoas de duplo ânimo, limpai o coração. Então, a respeito da masturbação, gente, é uma coisa que, esse assunto é delicado para falar no meio de jovens e adolescentes, porque eles vivem uma vida natural. Eu desisti da vida natural para viver o sobrenatural de Deus, e para isso eu precisei renunciar tudo isso. O sexo, eu precisei renunciar. Olha, missionário André, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca tive uma mulher na minha vida, eu não sei como é que é. As pessoas falam, você é o verdadeiro gay, você nunca teve... Não, sangue de Jesus tem poder, eu não sou mais, eu sou um homem de Deus, graças a Deus, e hoje eu busco de Deus uma família. E eu falo, Senhor, completa a obra da minha vida. Eu quero uma mulher para me aliançar, eu preciso de uma mulher para me aliançar, porque eu estou ficando velho. Parece que sou novo, mas não estou. Já passei dos 30, e eu preciso casar, sim, e ter uma família. Então, assim, a obra de Deus, a obra de Deus começou na minha vida já, só pelo fato de eu querer estar com uma mulher, conhecer uma mulher. Então, assim, é necessário, jovens, ou vocês oram para casar, ou vocês oram para aguentar, tá? Porque não é fácil ser jovem e não ter vida sexual ativa. Eu falo porque eu tive uma vida sexual ativa e hoje não tenho mais, tá? Eu tenho uma vida sexual morta para a glória de Deus, porque eu decidi isso. Eu decidi. Senhor, eu não quero esses comandos ruins na minha vida, eu não quero essa maldição na minha vida, eu quero, sim, ter uma mulher na minha vida, eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, em todos os sentidos falando. Então, jovens, orem para casar, não fiquem na masturbação, porque a masturbação é pecado, e todo pecado te afasta de Deus, e todo pecado tem uma consequência ruim. Então, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. Eu espero ter falo alguma coisa que abriu a mente da igreja, em nome de Jesus. eu agradeço a oportunidade, a oportunidade linda de falar contigo. Você já está nas minhas orações, seu esposo maravilhoso, pastor, meu pastor, eu falo que é meu pastor, Flávio, já está nas minhas orações. Eu quero muito participar disso tudo, um dia de perto, um dia de perto, pregar para esses extravestis. Eu quero estar muito perto. No momento, eu estou só aqui intercedendo, e Deus vai dar na vitória, e vocês continuam nessa marcha linda, porque Deus é com vocês. Eu creio, querido. E vai estar aqui com a gente. Eu te agradeço, carinho, obrigada pelo amor, pelo carinho. Nós vamos, com certeza, ter a parte 2, e que dá todo mundo maravilhado. Fomos edificados, e eu sei que tem muita coisa boa chegando por aí. Eu não sei se a senhora consegue, eu não consigo escrever daqui, não sei mexer. Coloca meu Instagram, para que as pessoas comecem a me seguir. É marcos. Como é que está lá? Como é que está? Arroba Marcos. Arroba Marcos. Marcos com O-S. Marcos, tá? Não é Marcos, é Marcos. Assim que eu encerrar a live aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? E o pessoal te seguir lá no seu Instagram. Tá, vou completar. É arroba Marcos. Lopes.oficial. Beleza. Ótimo. Tá bom? Assim que eu terminar, eu vou colocar, passa para mim, que eu quero passar, colocar na descrição do nosso vídeo aqui. E as pessoas te seguirem lá, que com certeza vai ter muita gente que vai te procurar, pedir conselho, conversar. A gente está aqui para isso. Missionária, você não tem noção do que acontece. Porque depois que eu entrei no grupo Libertos por Deus, que eu coloquei a minha foto de ex-Babalorixá e a minha foto de estilo de terno, quantas pessoas já entrou em contato comigo e hoje fazem parte da minha vida. Ganhei uma menina para Jesus que estava confusa. Não sabia se era lésbica, não sabia se era lésbica, se era hétero. Uma menina estudiosa, inteligente, linda, me ligou chorando. Eu dei essa assistência para a glória de Deus, conversei, orei por ela. Hoje ela está na Assembleia de Deus, crente em Jesus. E assim, esse trabalho traz frutos. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Eu creio. Olha, uma querida colocou lá. Nossa querida irmã Ronti Rondon, ela colocou arroba marcoslopes, arroba marcos.lopes, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, é arroba... Arroba marcos.lopes.oficial Isso, isso mesmo, é isso mesmo, tá? Arroba marcos... Segue ele lá, gente. Me seguem lá, porque eu tenho muito conteúdo bacana. Deus me dá as mensagens, eu coloco lá, eu posto, eu escrevo. Eu vivo copiando coisas interessantes, tá? Textos interessantes. Leiam, gente, comentem, porque é muito importante pra mim saber que vocês estão interagindo com a palavra de Deus, tá? Tudo é muito... Tudo é muito interessante o que eu posto lá, tá? Tem uma préviazinha do meu testemunho, tá? De quanto eu vivi preso lá no mundo do homossexualismo e quando eu me envolvi com essa coisa de ser ator pornô, tá? E é isso. Tem uma préviazinha muito lá quando eu era muito infeliz e hoje, graças a Deus, né? Pra terminar, a palavra gay, gente, quer dizer alegria excessiva. Aí eu digo pra vocês, eu troquei a alegria excessiva para ser feliz em Jesus. Então, façam mesmo. Glória a Jesus. Sim, é possível sim. É possível sim. Tá aí você, linda. Pastor Flávio Amaral. Eu olho pra esse homem. Gente, eu mostro a foto pra todo mundo. Gente, esse é o pastor Flávio. Antes e depois. Como assim? Eu falei, sim, é possível sim. Ele tá casado. Ele tem uma família. Jesus entrou. Gente, que loucura. Já, ó. A loucura da pregação. É a loucura que nos transforma. É a loucura que nos transforma. E graças a Deus. Mais uma vez, eu falo muito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu só quero orar antes. Eu quero orar antes. Ore. Tá? Eu quero que a igreja reflita em Efésios 6, 10. Tá? Efésios 6, do 10 ao 20. Fala sobre as armaduras do crente e que o crente necessita ter essas armaduras. O mundo espiritual é real. Existe o mundo espiritual. Tá? Da mesma forma que Deus se revela para o crente, o diabo se revela para os seus adeptos. Gente, vamos orar pelo nosso governo porque tem um comando de feitiçaria para tirar o Jair Bolsonaro daquele lugar, daquele posto. A bancada evangélica tem crescido e eu tenho orado. O Espírito de Deus tem me levado a orar pela bancada evangélica. Por quê? Porque demônios têm atuado naquele lugar. Muitos crentes corrompidos naquele lugar por dinheiro. Então, igrejas se levantem. Quando falar de política, não briguem. Se você é da esquerda, se você é da direita, não. Você é de Jesus. Você é povo eleito de Deus. E você precisa orar pela nossa política, pelo nosso presidente. Seja a favor de Cristo e da igreja do Senhor que está sendo perseguido nesses últimos dias. Amém? Então, em nome de Jesus. Gente, leia Efésios 6, versículo 10 ao 20 e peça ao Espírito Santo para ministrar essa palavra. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus, onde você estiver. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, e é só nesse nome, esse nome lindo, esse nome santo, esse nome poderoso que nós clamamos. pois, através desse nome, ainda mortos, ressuscita. Estou aqui para dizer que viver em teu nome, ainda leproso é curado, a peste deixa de existir, a tristeza solta de alegria em teu nome, Jesus. E queremos invocar o teu tanto nome, Senhor Jesus, nesta tarde. Queremos te pedir pela tua igreja, Senhor, por cada um que está nessa live, cada um que não conseguiu entrar, eu quero te pedir que o Senhor visita a cada lá neste momento, a cada coração, eu não sei o que que tua igreja tem vivido, o que que teu povo tem passado, as frustrações, os desânimos, eu quero te pedir visita neste momento com o teu Espírito. Sopra o fôlego de vida, sopra a alegria da salvação, da tua vitória, reveste o teu povo contra as astutas ciladas de Satanás, faça-nos de nós povo forte, povos lindos, cheio do teu perfume, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos brilhar e o mundo ver a tua glória em nossos rostos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa live, pela vida da missionária Andréa, pela vida do meu pastor Flávio Amaral, pela vida dos seus familiares, por esta obra, Deus, que está sendo reconhecida, e é isso tudo que é para a glória do teu santo nome, vidas têm sido salvas, vidas têm sido libertas, travestis têm abandonado abandonado a vida de vício e têm convertido, Deus, ao Senhor. Isso, Deus, porque o Senhor chamou os teus filhos como atalaia, como baluarte, como verdadeiros guerreiros. Deus, dê só a função, é só isso que eu te peço, Pai, sustenta os seus filhos, sustenta, sustenta, sustenta a missionária, sustenta o pastor Flávio Amaral na tua presença. Senhor, muitos ainda dizem assim, é só vai ser mais uma Lana Roden, que vai desistir de tudo e vai voltar para o homossexualismo. Não, Senhor. Não, Senhor. Vemos Jesus Cristo na vida desse casal. Esse casal é exemplo e por mais que o diabo se levante contra eles, nesta hora, entramos como igreja do Senhor nesta guerra a dar uma ordem no mundo espiritual, batem retirada, espírito mau, espírito maligno, espírito de confusão, espírito, todo o espírito contrário ao espírito de Deus nesta hora que caia por terra o inimigo de Deus e que o teu espírito prevaleça na vida dos teus filhos, na vida do meu pastor, da minha missionária e de toda essa obra, de cada homossexual que já se converteu, de cada lésbica que já se converteu, de cada travesti que abandonou as práticas e hoje está em tua presença. Eu clamo em minhas orações pelo batismo com teu Espírito Santo, pelo seu lamento com o fogo, porque nós, Pai, diante dessa presença toda, nós não queremos, Senhor, não queremos viver mais na carne, não queremos mais viver a vida que outrora vivemos, mas sim, viver diante do Senhor e glorificar o teu santo nome para sempre. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade e toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, seja a hora tão somente ao teu Filho, Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre e a igreja diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Na próxima estaremos aí, obrigada por ter aceitado o meu convite e nós estamos, somos os libertos por Deus, você faz parte desse ministério. Glória a Deus. Obrigada, você é um rapaz lindo de Deus e obrigada a todos os nossos irmãos que moram no Brasil e fora do Brasil que acompanham o nosso ministério. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Missionária, antes de terminar, antes de terminar rapidinho, deixa eu te deixar uma mensagem. Falando de processo, Deus ministra no meu coração, não fala nada a respeito de processo, tá? Deixa acontecer. Deus ministra no meu coração e diz assim, diz pra ela que eu sou o senhor da vida dela, é eu que sou o juiz, é eu que sou o advogado, eu não sei o que está acontecendo, se é alguma coisa a respeito de processo, mas Deus ministra isso agora no meu coração, eu olhei pra senhora e vi a palavra processo. Alguém quer te processar, eu não sei o que está acontecendo, eu não vivo nas redes sociais expulsando pra dizer, ah, viu na rede social. Não, a minha vida é muito complicada, eu vivo uma vida de oração e vivo uma vida pro meu trabalho, que eu sou cabeleireiro e eu vivo muito preocupado com isso, tá? E não está fácil, a gente sabe, então assim, pra que as pessoas não duvidem, eu não sei se a senhora postou alguma coisa a respeito disso, eu não sei, eu não li, mas eu olho pra você e Deus me mostra a palavra justiça e debaixo de um arrepio eu digo, Deus manda te dizer, eu sou o teu senhor, eu sou o teu advogado fiel, eu sou o teu juiz. Deixa processar, deixa dizer, entendeu? Gravaram até, eu vejo até uma conversa gravada, tá? Um vídeo que gravaram pra provar contra a senhora no tribunal. É, deixa, é raiz, é cantor, é maná garraça, deixa, 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 deixa aí, deixa aí, o seu senhor, é o seu senhor, ele é o seu senhor, é o seu senhor, deixa que ele é o seu senhor, ele te justifica, ele não vai deixar você passar, não vai, não se preocupe com o processo, não se preocupe, Jesus manda te dizer, eu sou o teu senhor, eu sou o seu senhor, eu sou o seu senhor, amém? Recebe em nome de Jesus. Amém, Jesus, eu creio e confio nessa palavra, e vamos pra frente. Meu abraço, quero estar aí com vocês em breve, eu não sei quando eu vou poder estar, é em Itaiaém? Isso. Eu não sei quando eu vou poder estar aí, Deus vai preparar, tudo bonitinho. Vai preparar. Vai preparar, eu não sei quando eu vou poder estar aí, mas assim, se acontecer qualquer hora dessa, que eu devo dar uma passadinha por aí pela praia, tá? Por alguma missão, por alguma coisa que Deus vai preparar, vou te ligar, vou falar, estou aqui, a gente vai tirar muita foto junto, vamos fazer aquela entrevista, aquela entrevista que você me pediu, Marcos, vamos dar aquela entrevista no canal, vamos, lembra que eu falei, não estou preparado ainda, missionário, para falar muita coisa, deixa eu estar escondidinho aqui, eu estou escondidinho ainda, estou aparecendo a primeira vez. meu pastor, se ver essa live, vai falar assim, você ainda não deu teu testemunho aqui na igreja, e por que você está dando na internet? Ele vai querer, vou perder o cargo de ovelha. Mas Deus vai preparar tudo, querido, vai ser uma bênção te receber, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus a todos, gente. Beijo. A paz do Senhor Jesus. A paz, querido. Tchau. Tchau. Tchau.